51 Jogos no Show de Marques da TVX. Todas as partidas com transmissão. Ao vivo na TV aberta e no YouTube. Preparou seu coração pelo quarto ano consecutivo. Em noção, meus amigos, é aqui. O mais antigo do Nordeste. 10 clubes brigando pela mais comissada taça do Estado. Vai começar na casa do futebol baiano. Na casa do futebol baiano. Baianão 2024. TV, é sua, é da Bahia. Deu, baiano, 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 baiano. Alô, você ligado na tela da TVX, segue a maratona de futebol. Muito boa noite para você agora. Bahia contra a GQE. E a gente tem a execução do hino ao 2 de julho. Hino de independência do Estado da Bahia. E a gente tem a estar aqui. Música Música Aqui na tela da TVE, a rodada tripla de futebol, jogadores se cumprimentando, olha o Curió aí ó, junto com a Pelô, a bola do Baianão, o mascote do Baianão também presentes no estádio da Fonte Nova. Vamos às escalações dos dois times, alô Campo Formoso, tá na Fonte Nova e tá na TVE, galera participando ativamente no estádio. Escalação do Bahia, os donos da casa, Adriel é o goleiro com a 1, capitão da equipe, 2 para André, 3 Marcos Vitor, 4 Marcelo e 6 Caio Roque. Esse é o sistema defensivo do técnico Rogério Ferreira, 5 para Diego Rosa, 7 Thiago, 8 Jota e no ataque tem Everton com a 9, 10 para Roger Gabriel e 11 para Lucas Aruba. Esse é o time do Bahia que recebe o GQE, que não vence o Bahia 53 anos, Marcos é o goleiro com a 1, 2 Marcos Vinícius, 3 para Sérgio Baiano, 4 Júnior Henrique, 6 Espeto Júnior, 5 para Caetano, é o capitão da equipe, remanescente do grupo do ano passado. 8 para Bruno Henrique, 10 Arthur Calculé, que é da base do Vitória e 7 para William Ococa, Alex Teanove e Wagner tem a camisa de número 11. Gabardo Júnior é o técnico desse time, arbitragem do jogo, a gente vai trazer para você aí na tela, Josué Reis de Jesus Júnior, ele vai ser auxiliado por Daniela Coutinho Pinto e João Paulo de Souza Reis. O quarto árbitro, que está ali ao lado dele, é o Janielton Andrade e o Costa Filho vai bater um papo com os dois treinadores nesse momento. Muito boa noite para você, Costa. Boa noite, Rainan, boa noite, Rodrigo, a você conectado nas emoções do futebol na tela da TVE. Daqui a pouquinho aqui na Arena Fonte Nova, duelo de campeões. O campeão baiano da Série A de 2023, o Esporte Clube Bahia, que conquistou o 50º título aqui na Arena Fonte Nova, contra o GQE, a equipe do interior do estado da Cidade Sol, campeã da Série B no ano passado. A Pelou vai rolar pela primeira vez a bola do campeonato baiano em terras soteropolitanas em 2024. Nós conversamos agora há pouco com os dois técnicos, tanto com o técnico do Bahia, o Rogério Ferreira, quanto com o Gabardo Júnior, técnico do GQE. O Rogério Ferreira já tem experiência de comandar o Bahia no campeonato baiano, só que agora ele tem a dificuldade de encarar o Bahia nessa temporada na estreia aqui na Fonte Nova. O Gabardo chega para comandar o GQE. Rainan, Rodrigo, eu volto com vocês. Pois é, já já a gente vai ouvir também o clima do estádio que você já está sentindo aí nesse momento. Eu estava conversando com o Rodrigo mais cedo, né, a expectativa de mais de 15 mil torcedores, eu esperava, e o Rodrigo também. Será que vai bater essa meta aí, Rodrigo? Vamos aguardar. O torcedor do Bahia costuma chegar depois que a bola já está rolando. A expectativa de um bom jogo, de uma boa estreia, de uma equipe que não é a principal do Bahia, inclusive nem o técnico do Bahia, o Rogério Senna, ainda está em Manchester, terminando a pré-temporada. Mas é uma mescla de jogadores que precisam de minutagem, jogadores que permanecem da temporada passada e jogaram um pouco e precisam mostrar serviço. E de jogadores jovens das divisões de base do Bahia, que vem de uma temporada, de uma Copa São Paulo muito ruim, onde a imagem deixada não foi legal. E agora tem a oportunidade de deixar, de mostrar uma outra imagem, de mostrar qualidade no jogo de futebol profissional. Bahia e GQ, já temos mais de 30 mil simultâneos no YouTube. Você que está participando aí com a gente, daqui a pouco eu vou ler o chat, hein? O Vitória já venceu mais cedo, 1x0. Tivemos também outra partida desde as 5 da tarde, estamos no ar. Futebol, um jogo atrás do outro na TVE. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve logo aí, para você não perder a oportunidade e não perder nenhum jogo. São 51 jogos ao vivo na TV e no YouTube. Autoriza Josué Reis de Jesus. Está valendo o jogo para Bahia e GQ, a primeira rodada do Baianão. Bahia de tricolor, o GQ é todo de branco. É o atual campeão da Série B. E nos últimos anos a gente tem um campeão da Série B aprontando na elite do futebol baiano. Foi o Barcelona. No ano passado foi o Itabuna chegando na semifinal. Será que esse ano é a vez do GQ é? Já teve a primeira falta aí no jogo. Falta do Gustavo Caetano. O Bahia que tem jogadores, tem peças, né? Que voltaram de Manchester. Estavam fazendo a pré-temporada lá. Passaram seis dias e voltaram, para ter uma chance no time principal. E a gente vai saudando toda a galera que está participando aí com a gente. Tanto no chat do YouTube, da TV, como também da TV Bahia, né? Porque aqui os clubes também têm o direito de transmitir os seus jogos. E a TV Bahia está fazendo também a transmissão. Costa, filho. Você falava agora há pouco do quarteto de Manchester, que voltou diretamente da pré-temporada do Bahia na Inglaterra para estreia aqui no campeonato baiano. O goleiro Adriel, o lateral André, o zagueiro Marcos Vitor e o lateral Caio Roque. Destaque para o Caio Roque, que ele já não atuava oficialmente desde dezembro de 2022, quando ainda jogava pelo futebol belga, agora atuando pelo tricolor baiano. É o comecinho do jogo. É apenas a primeira rodada do Bahia não. Já transmitimos quatro jogos. Esse é o quinto para você. E você pode participar com a gente, além do chat do YouTube, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. Você pode, nesse mesmo número aí, mandar o seu vídeo para aparecer no intervalo. 719-9626-0307. Grande parceiro Felipe Santana, da assessoria do Bahia, está em Manchester. Mandou aqui, ó, meia-noite e meia. E está o staff do Bahia, os jogadores do tricolor também lá, concentrados e assistindo o jogo no YouTube da TV, que alcança o mundo inteiro. youtube.com.br TV da Bahia. Manda para seu amigo que está fora do Brasil. Não tem restrição de região, não. É para o mundo inteiro ver. Com certeza o Rogério tem todo o interesse de assistir esse jogo. Muitos desses jogadores que já estão integrados ao elenco profissional e tiveram pouca minutagem vão ser observados nesse primeiro momento, fora a garotada que tem a oportunidade da vida de jogar uma estreia de campeonato baiano. Muitos desses aí, inclusive, estão fazendo a estreia deles na Fortinova, que normalmente a base joga em Pituaçu. Então muitos desses garotos estão jogando pela primeira vez na Arena Fortinova. Muito curioso para ver a exibição do Roger, né? Que é um jogador também que muitos torcedores do Bahia querem ver em atividade no filme profissional. Tem apenas 16 anos. Muita gente fala, se o Hendrick pode, por que o Roger não pode? O Roger Gabriel que já fez até um estádio lá em Manchester no ano passado. Vem o Bahia. Consegue a recuperação ali o GQR. Faz a falta. Justamente o Roger ali no setor ofensivo. É, o Bahia que tem em Manchester é o Sidney. Jogador, volante, integrado ao time profissional, que disputou a Copa do Mundo Sub-17 e agora está se destacando nessa pré-temporada em Manchester. Mais um jogador revelado na base do Bahia com grande potencial. A base do Bahia tem bons jogadores. Apesar da campanha não ter sido legal na Copa São Paulo, a gente não pode ter como parâmetro apenas a competição, que é uma competição importante, mas não é definidora para dizer se o trabalho é bom ou ruim. E a gente está aqui com o objetivo hoje de chegar a 400 mil inscritos. Só no jogo do Vitória, a gente conseguiu 8 mil inscritos. Na verdade, 9 mil inscritos. Eu quero ver se o torcedor do Bahia vai ficar atrás. Torcedor do Bahia, temos 40 mil simultâneos nesse momento. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Vamos chegar a 400 mil? Ajuda a TV Bahia. Você, torcedor do GQ, ajuda a gente também. E senta o dedo no like, né? Não paga nada para se inscrever nem para curtir. Está aí o dedinho para cima, embaixo. Está 2.500 no momento. Temos 40 mil. Então, isso quer dizer o quê? Eu sou ruim de conta, até sou de humanas. 38.500, não curtiram ainda, pô. Vamos curtir aí. Lá vem o GQ, cruzamento rasteirinho. E aí o Marcos Vitor, um desses jogadores que voltaram lá de Manchester, coloca a bola para fora. E o Rogério Senna elogiou muito o Marcos Vitor, né? É um zagueiro diferente de todos que tem no elenco. O mais veloz do elenco. Zagueiro rápido, bom, contra um, é bom lembrar. O Marcos Vitor, até a final, até o primeiro tempo da final do Campeonato Bahiano do ano passado, contra Jaco Ipense, ele era titular do Bahia. Depois ele teve a grave lesão, acabou voltando em meio ao Campeonato Brasileiro, perdeu espaço. Mas é um jogador muito jovem e de ótimo potencial. 22 anos, 1,87 de altura, e chegou do Ceará no início da temporada passada. Esse é o Gustavo Caetano. Quem está assistindo a gente também sabe quem é? Um grande ídolo do Bahia. Preto Casagrande, não perca o minuto. Que coisa linda a transmissão de vocês, parabéns. Obrigado, Preto. Esse tem história, jogou muita bola. Fez um golaço na Fush 9, é sempre bom lembrar, né, o Preto. Mais conhecido também como Black White House. É. AKA Black White House. Grande craque, jogou no Bahia, jogou no Vitória. Camisa 10 do Santos. Em 2005. Bola de prata, né, ganhou bola de prata jogando pelo Bahia. Ele e o Emerson Ferretti, que hoje é presidente da Associação Esporte Clube Bahia. Já já leio mais mensagens, já já eu dou uma chegada no chat, hein. E uma curiosidade do GQE, Rainer. A última vez que o GQE esteve na primeira divisão foi em 2019. E o resultado que decretou o rebaixamento do GQE naquela ocasião foi justamente um jogo contra o Bahia na última rodada. Lá em GQE, derrota por 5 a 0. Um jogo que o Fernandão fez 4 gols. Foi ali o rebaixamento do GQE, a última partida na elite e na retorna do GQE que o GQE enfrenta, justamente o Bahia. Pois é, Fernandão fez 4 gols naquele jogo e muita gente esperava que ele fosse deslanchar como deslanchou em 2013, né. Aí só pra corrigir, né, o Preto foi campeão com o Santos em 2004 com a camisa 10. Aqui o Caio Roque. Caio Roque que chegou no ano passado no Bahia, finalmente fazendo a sua estreia, né. Não só ele, o Adriel também, chegou no meio do ano passado, também vai fazendo a sua estreia com a camisa do Bahia. Tá doido pra mostrar serviço porque o empréstimo dele termina no meio do ano. Com a opção de compra, mas é um goleiro que jogou, não jogou, quando chegou ao Bahia. O Marcos Felipe apresentou um bom rendimento nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e ele tem muito potencial. Bom lembrar que o Adriel era titular do Grêmio durante o Campeonato Gaúcho, só saiu do Grêmio por uma questão disciplinar. O Cidade do Bahia começa a apoiar mais, a cantar mais alto. Comecinho do jogo, chegando a 8 minutos. O Marcelo volta atrás ali com o Diego Rosa. Caio Roque dá o tapa pro meio, a bola explode na marcação do Marcos Vinícius e é lateral pro Bahia. Aí o Rogério Ferreira, técnico do Bahia no jogo de hoje. Marcelo, tava na copinha o Marcelo. Segundo jogo dele no time principal, jogou contra o Doce Melo no ano passado. Esse aí é o Thiago. Pedalou pra cima da marcação. Fez o giro ali, o espeto tava marcando de perto. O que será que é espeto, hein, Rodrigo? Será que ele joga muito espetado ali aberto pela esquerda? Muitas vezes ele pode realmente fazer essa função aí, né? Mas é um nome diferente ainda, pra estar naquele quadro de apelidos. Agora a torcida fica na bronca porque o auxiliar levantou a bandeira ali, tremulando, mostrando que teve uma falta do André. Olha aí. O André não gostou, a torcida também não. O árbitro confirmou. E o André é outro jogador que entra naquela categoria de jogadores que precisam mostrar serviço. O Bahia hoje tem o Gilberto e o Sissinho. O Sissinho muito questionado pelo torcedor. O André é um jogador jovem, de potencial. Já serviu à seleção brasileira de divisão de base, mas no profissional ainda precisa mostrar um pouquinho mais. Costa, filho. Você falava aí do espeto, eu inclusive questionei aqui a assessoria do GQ antes da bola rolar. Por que do espeto júnior? A gente, esses apelidos podem ser passados de geração pra geração, mas o pai dele não tem um apelido de espeto. Na verdade o nome dele é Genildo Júnior. E o espeto, na verdade, justamente por isso que vocês falaram agora há pouco, pela velocidade do jogador. Ah, então não dá pra chamar ele de espetinho não, né? Porque já que é espeto júnior, primitivo é espetinho. Chegou a 10 minutos. Chegando a 50 mil simultâneos no nosso YouTube. Muito obrigado a você que vai chegando, conhecendo a qualidade de transmissão da TVE. Desde 2021 estamos transmitindo o Campeonato Baiano em TV aberta e também no YouTube. 27 jogos ao vivo do Baianão Série A em 2021. 46 jogos em 2022. 44 em 2023. E esse ano a gente se superou. Vamos transmitir todos 51 jogos ao vivo pra você em TV aberta e no YouTube. Ao vivo. Pra todo mundo poder acompanhar. Assim como o staff, jogadores do Bahia que estão em Manchester, assistindo a esse jogo agora. Pococa. Passe na frente. Alex! Que golaço! Gol! 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 Alex! Camisa 9! Um chutaço de longe do jogador mais experiente do elenco. Olha como ele já domina cortando pra perna direita. Achou o espaço na frente da área. Clareou. E finaliza no cantinho. Uma bola pra quicar no gramado antes de chegar no goleiro. Pra matar o Adriel. Alex! Abre o placar na Fonte Nova. O GQE tá na frente. Um pra ADJ. Zero pro Bahia, Rodrigo. Praticamente na primeira finalização do GQE. Com o Bahia muito espaçado. Com muitos espaços entre as linhas. Normalmente sem a bola no 4-4-1 Bahia. Mas ofereceu muito espaço. A entrada da área completamente descoberta. E o Alex teve a felicidade do primeiro chute de fazer um a zero. O que reforça a estratégia do GQE. De buscar, jogar, mas também marcar muito forte e chegar no contra-ataque. Chegando a 12 minutos. O GQE faz o gol e já mostra a marcação forte ali na frente da área. André! Fez o cruzamento e conseguiu defender ali o Marcos. O Alex, experientíssimo, né? 33 anos. Jogou no futebol da Romênia, Turquia. Portugal, Malásia, Indonésia. O cara passeou o mundo inteiro. Olha ele aí, ó. Já marcou o dele no Bahia, não. Agora o GQE erra na saída de bola. Roger. Bom passe. Lucas Aruba. Cruzamento. Não conseguiu dominar bem o Everton. Reclamação de um pênalti. 4 dá apenas tiro de meta. E agora é um bom teste para esse jovem time do Bahia. Para nós vermos como essa equipe vai reagir a um placar diverso com uma fonte nova. O público, à medida que o tempo vai passando e o Bahia não conseguir agredir o GQE, criar situações. O torcedor vai naturalmente ficar impaciente. Então é um grande teste de fogo para esses jovens jogadores do Bahia. E atenção, hein? Vocês são maravilhosos. Batemos a marca de 400 mil. Roger. Que passe para o Everton! Ele tentou colocar no meio das pernas, mas não deu. É escanteio para o Bahia. Se ele consegue dar esse drible, seria um golaço, né? Ele ia ficar cara a cara com o goleiro do Gipão. Olha aí, ó. Roger. Bom passe. Todo mundo achava que ele ia abrir na esquerda. Ele toca no meio. Mas o Everton não conseguiu fazer o drible. E não tinha o que fazer, né? Não tinha outro jeito. Vem cruzamento para a área na primeira trave. A defesa afasta. Gente, 400 mil inscritos. Muito obrigado. Saímos de 384 mil. 5 da tarde. Para esse número maravilhoso agora. Às 9h44 da noite. Vocês são demais. E vai dando like aí na live, tá? Galera no chat aqui, ó. Sacramento. Tudo sobre futebol. Rick Silva. É, tá foda-se aqui o Jack. Tem muita gente mandando mensagem. Fala, Costa. Foi o primeiro gol do GQA no Campeonato Baiano. O primeiro gol do Alex. Mas é importante lembrar que a equipe realizou uma pré-temporada desde dezembro. Segue com você, Nunes. Pode completar, Costa. Pois é, o GQA fez uma pré-temporada desde dezembro. E em três amistosos, a equipe não foi derrotada. Segue com você, lá vai o Bahia. Vem o Bahia. Roger Gabriel. Recebe pelo meu juizão. Tá atrapalhando ele. Roger. Tapinha na esquerda. Caio Rocha se esforça e alcança. Faz o cruzamento. Foi a meia altura. E aí fica fácil para o Sérgio Baiano afastar. O Sérgio Baiano que passou no Bahia em 2001, né? Desculpa, 2021. Ele jogou um jogo pelo Bahia. É, zagueiro formado na base. Passou pela base do Bahia, de fato. Diego Rosa. Roger. Tem a opção aqui do Jota. Ele prende essa bola. Levantamento para a área. Era para o Everton. A defesa consegue afastar. 15 minutos de jogo. 1 a 0 para o Jequié. E o Bahia agora controla mais o jogo. A gente vê o Lucas Aruba jogando um pouquinho mais pela esquerda. Por dentro, dando o corredor ao Caio Rocha. O Thiago do outro lado. O Ponta pela direita. O Everton é o centroavante centralizado. O Everton que estava emprestado o ano passado para o Londrina. Disputou na Série B. Já é um jogador que dentro desse cenário do Bahia tem uma certa experiência. Um jogador importante. Perdeu uma boa oportunidade. O Rocha começa bem no jogo. O meio é centralizado. Com o espaço pensando o jogo e encontrando bons passos. Tem falta para o Bahia. Você vê ali a linha de marcação da equipe do Jequié. É na entrada da grande área. Dois jogadores na barreira. E aí o Diego Rosa concentrado. Perna direita. Levantamento na segunda trave. Pode vir um toque de cabeça para o meio. O Alex sobe de cabeça para afastar. Diego Rosa briga. Ganha. Boa bola. Para o Jota. Tenta o drible. Diego Rosa disputa. E aí tem um chute em cima dele. A bola acaba saindo pela linha lateral. Pessoal participando com a gente aqui. Laiane Ferreira. E o Pedro Henrique. E o Miguel Teixeira acompanhando a transmissão. O Eider Bittencourt junto com o Josafá Macedo em Cajazeiras 10 acompanhando esse jogo também. Junto com a gente o radialista Noel Tavares e a Tayane Barros. Também curtindo a transmissão. Ulisses Gama, Hugo Araújo, Thiago Tolentino e Bia Jesus em Salvador. Ricardo Pedreira também acompanhando a transmissão da TVE 719-9626-0307. Manda sua mensagem de vídeo também para aparecer no intervalo, tá? Faz que nem o Rafael Lemos. Está acompanhando também o jogo aqui na tela da TVE. O Fábio Passos. Também curtindo com a gente. Primeiro tiro tem que ser forte. Primeiro tiro lá na frente tem que ser forte. Gosta, filho. Aproveitar esse momento que o governo Marcos está sendo atendido para falar desses amistosos que o GQR realizou. O time venceu por 3x1 o Conquista FC. Empatou em 0x0 com o Itabuna. E venceu o Bahia de Feira por 1x0 lá na Arena Cajueiro. Então, o detalhe é o seguinte. A equipe está invicta contra as equipes que estão disputando a elite do futebol baiano. Destaque nesses amistosos para o Igor Baggio, que está no banco de reserva. Marcou 3 desses 4 gols. Olha o Alex agora. Deu uma pisada feia, hein? Cartão amarelo para ele. O autor do gol, o artilheiro do jogo. Acabou acertando ali o Aruba. Olha isso. Trava da chutei, isso dói demais. Cartão amarelo para o Alex. A gente torce para que fique tudo bem ali com o Aruba, né? Já está de pé o camisa 11. Marca de 18 minutos. 1 para o GQ, é gol do Alex. 0 para o Bahia. E aí eu vou querer vídeo da galera com a camisa do GQ, né? No intervalo do jogo. Comemorando, celebrando essa vitória parcial. 9, 9, 6, 2, 6, 0, 3, 0, 7. Só aqui você aparece no jogo, em TV aberta, para todo o Brasil, para todo mundo no YouTube. É só mandar seu vídeo. Marcação com falta. Segundo a arbitragem, o Alex, hein? O Alex entrou com fome no jogo. Que inversão de jogada. O que o Arthur está dizendo que ela saiu? Ah, não. Impedimento. Impedimento. O torcedor do GQ aí, ó. Aplaudindo a decisão da arbitragem. O torcedor do GQ, do Gipão, também marcando presença. Obrigado a vocês que aí vão chegando cada vez mais na nossa transmissão na TV aberta, tirando sua dúvida do impedimento. Assim que tocou na bola o auxiliar número 2, o João Paulo de Souza Reis. Levantou a bandeira. Olha, já tem 401 mil inscritos. Quase 60 mil simultâneos agora aqui no YouTube. E chegando a 8 mil curtidas. Vamos bater 10 mil ainda no primeiro tempo? 10 mil curtidas de leve, tá? No momento tem mais uma falta. Em cima do Aruba. Esse aí é o André. O André que é campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, né? O grande ativo aí do Bahia. Foi muito elogiado, inclusive, nessa pré-temporada lá em Manchester. Acabou não tendo sequência, né, no time do Bahia por conta das idas constantes pra seleção. E porque tinha o... 20 minutos. Alex. Coloca na frente. Chega a marcação pra cima dele. Com falta, segundo a arbitragem do Diego Rosa. O Douglas Borel, tava tentando lembrar aqui, o Douglas Borel, né, que era o titular. Quando o André tava tentando uma vaga no time titular do Bahia, no ano retrasado. O número de faltas, 5 da DJ e 3 do Bahia, tá aparecendo aí na sua tela. Em 2022, o André termina a Série B como titular. E o Borel já tinha perdido espaço. O Borel agora que foi pra Portuguesa. Vai jogar o Campeonato Paulista no último ano de contrato do Douglas Borel. Provavelmente não volta mais pro Bahia. Tem falta pro GQR. E você vendo ali a movimentação do William Ococa. É esse aí de camisa 7, né, esquerda. E também tem o lateral esquerdo. Espeto Júnior. Nossa microcâmera mostrando aí o Marco. O Adriel. Goleiro do Bahia. Preocupação pro Adriel. Chance boa pra ADJ. Mococa. Levantamento fechadinho. TVE. A casa do futebol baiano. ITS Brasil. Excelência em internet. O Bahia vem saindo com o Marcelo. Diego Rosa. Diego Rosa foi da base do Vitória, né. Chegou no ano passado, no início da temporada também, do Vizela de Portugal. É um jogador que tá emprestado pelo Manchester City. Marcos Vitor. Tem opção na direita do André. Bola pra ele. O Everton passou, ele prefere o passe com o Jota. O André tocou e passou, né. Só que o Jota não conseguiu devolver. Agora sim ele faz o passe. André, cruzamento pro Thiago. Marcação, coloca pra fora, escanteio. Thiago se lamentando. Por pouco ele não toca nessa bola. Cai o Roque. Tentou arriscar de longe. Bola fraquinha. O Jiquier, no momento que tá sem a bola, ele volta com todo mundo. Apenas o Alex ao torno do gol até agora. Desse resultado parcial de vitória do Jiquier. Fica mais à frente, mais o resto do time. Fecha os espaços. O Bahia tenta, ronda a área. Busca construir as jogadas. Já criou situações até mesmo pra empatar a melhor delas com o Everton. Uma jogada do Roger. Mas é um Jiquier que se fecha bastante. Que dificulta a entrada da área. Que congestiona bastante, principalmente a entrada da área pro Bahia. Cai o Roque. O Alex aperta ali na saída de bola. O Adriel saiu jogando bem. Arriscado, mas bem. Diego Rosa puxado pelo calção. Caiu tá pra cartão amarelo. Bruno Henrique. Camisa 8. Recebe o cartão. Olha aí, ó. Diego Rosa partindo em velocidade. E foi puxado de tudo que é jeito. Fica revoltado o Camisa 5 do Bahia. Mais uma vez, Diego Rosa. Teve poucas oportunidades como titular no ano passado, né, Rodrigo? Esse ano, já ganhando na primeira oportunidade aí. Na temporada, com a chance no time principal. Teve poucas e nas poucas que teve, não correspondeu. É um jogador que foi revelado na base do Vitória. Saiu muito cedo do Brasil. Foi destaque no título mundial sub-17 com a seleção brasileira. Ele era titular. O jogador precisa de ritmo. Precisa voltar a jogar. Precisa recuperar a confiança. É um atleta que tem potencial. Mas até agora não mostrou. É por isso que esses jogos iniciais do Campeonato Baiano vão ser muito importantes também para o Diego Rosa. É, acertou. E bonito ali o João Paulo de Souza Reis, o auxiliar número 2, hein? O Everton realmente estava adiantado. Marca de 26 minutos. GQA vai vencendo por 1x0 o gol do Alex no comecinho do jogo. Pós-de-bola do Bahia. TVR, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Vem aí a maior transmissão do Carnaval da Bahia. A única emissora nos três circuitos oficiais da festa durante os seis dias de folia. Esse ano, a TVR vai celebrar os 200 anos da independência do Brasil na Bahia. TVR, o canal do Carnaval. A partir de 8 de fevereiro, hein? Muita festa para você nos três circuitos. Vem Bahia. Cruzamento ruim. Vem daqui! Sai o rock. Cruzamento, tem desvio. Fala desviada. É escanteio para o tricolor. Movimentação ali do Marcos. Goleiro que já passou por Goiás, Atlético Goianiense. Estava no Confiança na temporada passada. Reforço do jipão para esse ano de 2024. Levantamento fechadinho. Outro escanteio. Bahia tentando empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Chuta! 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 Diego Rosa. Mais um cruzamento. Fechado, desvio na primeira trave. Teve um choque de cabeça ali, hein? Bandeira está sinalizando. O jogador... A ADJ vai precisar de atendimento. TVE, a casa do futebol baiano. A casa do futebol baiano. Caiu, 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 caiu! Caiu, vem cá! É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia. O pessoal que está participando da transmissão aqui, o Rafael Vidal, completou 14 anos ontem. Ricardo Silva mandando parabéns pra você. O Brunão, o Tricolor, que tem uma tatuagem da Fonte Nova Antiga no braço. Está assistindo com o papai Luciano, família Tricolor, que está ligada aqui na transmissão. Galera da embaixada da SECON Tricolor. Está assistindo também a gente. Olha a galera aí na Fonte Nova. Tem público, sim. Tocida do Bahia, marcando presença na fonte. A Juliana Magalhães e Erika Boaventura. Também acompanhando o jogo na tela da TVE. E a Mamusca Tricolor aí, ó. Fazendo coraçãozinho, mandando beijo pra você que está em casa assistindo. Esse Bahia não. Posse de bola, 57% do Bahia, 43% da ADJ. Bahia superior na posse de bola, mas ainda peca naquele último passe, né, Rodrigo? É no último, no penúltimo passe. Considerando que essa é uma equipe que nunca jogou junto, com poucos dias de treino. Os jogadores que vieram de Manchester chegaram na segunda-feira. Foi quando a equipe conseguiu se reunir pra realizar um treinamento. E tudo isso tem que ser colocado em conta. Acredito até que o Bahia faça um jogo interessante. Tomou o primeiro gol numa falha de marcação. Deixou um espaço aberto na entrada da área. Mas faz um jogo que tenta impor um domínio. Erra muito o penúltimo no último passe. Artur Calculé. Quem está com a gente também, o Léo Senne, direto do Paraná, acompanhando o Bahia não. Melhor transmissão do Brasil. Valeu, Léo. O Sérgio Neres também com a gente. O Linsmar, Ronald, Hélio, toda a galera do Arraial acompanhando a gente. O Comédia Baiana também tá ligado. A TV é a melhor cobertura. Comentando bastante aqui no chat. Já já leio mais. Já já costa filho. Com a informação. Pode falar, Costa. Rodrigo falava agora há pouco sobre esse conjunto do Bahia que ainda tá se conhecendo. Entre esses jogadores, a gente precisa destacar o Jota e o Lucas Aruba. Vai com você, Renan. Complete, Costa. Entre esses jogadores, o Jota e o Lucas Aruba, eles não participaram da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Como outros jogadores que estão relacionados pra partida de hoje. Esses dois atletas precisaram ficar em Salvador, em tratamento. E agora estão de volta à equipe do Bahia. O Bahia teve alguns desfalques pra disputa da Copa São Paulo. Entre eles e o Jota. O Jota que é um dos jogadores mais experientes também. Jogador que começou sua formação no Palmeiras. Já chegou há algum tempo no Bahia. E é um jogador que vem fazendo até agora uma boa partida. Deixa eu tentar dar uma passada no chat aqui. Já temos 9.400 curtidas. Não dá pra ler. Muita gente mandando mensagem. O Elias Nery tá com a gente aqui. Ex-dente de leite juvenil nos anos 70 da DJ. Jota ali, Elias Nery tá aqui no chat mandando mensagem. Wendel Lucas, Fernando Enzo, de Uruçuca Bahia. Mindinho, pequeno missionário. O Zéia Silva também com a gente. Luiz Gustavo. Arthur Santos Oliveira. Galera participando com a gente. Batemos 400 mil inscritos. Mas não quero parar por aí não, tá? A gente quer chegar a 410 mil hoje. Vocês conseguem? Ô tropa. Você consegue apertar o botão de se inscrever aí? É de graça. Não cobra nada. São 51 jogos pra você ao vivo no YouTube e também na TV aberta do Campeonato Baiano. E é claro, é tanto jogo de futebol. Hoje mesmo foram 3. E você não tem tempo, né? Sua vida corrida é de saber qual jogo do baianão tá passando hoje. Ou se vai passar amanhã. Será que amanhã tem jogo? Se você se inscrever e ativar a notificação, o YouTube da TVE te avisa. Ó que maravilha. Você não vai ter trabalho nenhum e vai poder acompanhar todos os jogos do Campeonato Baiano. Inclusive amanhã tem jogo sim, tá? 7h15 da noite tem transmissão do baianão pra você. YouTube.com.br TVE Bahia. Jacobino e Itabu na manhã. Se enfrentando já pela segunda rodada. Dois times que perderam na estreia, né? Roger Gabriel. Tem opção do Caio Roque. A bola é pra ele. Caio. Aruba. Impôs a jogada. Opa! Mais um drible. E outra falta em cima dele. É o jogador mais caçado do jogo, né? Ele participa bem pelo lado esquerdo. Tá faltando um pouquinho mais da companhia aqui do Caio Roque pra dialogar com o Aruba. Mas em muitas situações o Aruba jogando por dentro, dando corredor ao Caio Roque. As jogadas estão acontecendo por aqui. Já temos 34 minutos. Diego Rosa tentou uma jogada ensaiada ali, mas o passe não foi bom. Sabe quem tá com a gente também aqui? O Jorge Brito em Vitória da Conquista. Vitório e Simone Muniz em Jequié. Maiane Silva em Sussuarana. Binho e Jurandira em Simões Filho. Mundico César da Ilha de Itaparica. Turíbio Cordeiro em Olivença e Leos. Igor Osório de Anápolis. Jason de Jequié. A galera participando aqui com a gente. Também no WhatsApp. Roger. Faz bem o giro. Fatiou pra área. O toque de cabeça do Aruba. O Aruba lá atrás. Deve a chance do empate. O Camisa 11. Ele desviou de leve. O Bahia segue no ataque. Olha isso. A fatiada do Roger é sensacional. Ele viu o Aruba infiltrando. E aí o Aruba cabeceou. Conseguiu desviar a bola, mas ela foi na trave. Marcos Vitor. Tentando chegar ali como se fosse um lateral. Que lançamento do Roger. Que partida até agora do garoto. Jogando muito bem. O torcedor do Bahia tem uma expectativa muito grande em cima dele. E ele parece que hoje resolveu assumir a responsabilidade. Vestindo a camisa 10. Jogando muito bem. O cruzamento agora não foi bom, né? Bateu ali nas costas do Everton. Ele tentou até mexer o pé pra conseguir o domínio, mas veio muito quadrada. Adriel. Mostrando também sua qualidade de jogar com os pés, né? E como o GQ está muito recuado, marcando em bloco baixo, a participação do goleiro é importante. O Bahia não faz um jogo ruim dentro do contexto de ser uma equipe que treinou duas vezes. Faz um jogo de imposição. Busca o gol. Já criou situações até mesmo pra empatar. Será que se tiver uma falta perto da área, o Adriel bate? Ele treina, né? Cobranças de falta lá na cidade tricolor. Diego Rosa aperta ali na marcação, pressiona também o Thiago. Olha o Diego Rosa, que meteu a faca. TV, a casa do futebol baiano. Caixa é por você. É por um novo Brasil. O Ziquete voltou pra primeira divisão. E apostou no Gabarco Júnior, que é um técnico gaúcho, um técnico com formação no Grêmio. Participou nas divisões de base do Grêmio da formação de Everton Cebolinha, Jean-Pierre, Arthur. Jogadores que se consolidaram no cenário nacional e internacional. E tem também no GQ o Jaime Brandão, que passou 17 anos como profissional do Bahia. E hoje está na coordenação de futebol do GQ. Mais uma falta pro Bahia. Mas tem dois jogadores do GQ que estão com cartão amarelo, né? Aí o Caio Roque. O Bruno Henrique e o Alex são os dois jogadores do GQ com cartão amarelo. André. Tapa na frente pro Thiago. Chega na linha de fundo. Ele percebeu, né, que ia ter o desvio pra escanteio. Mas só que o jogador do GQ foi mais esperto. Conseguiu evitar a saída da bola. E é corajoso, viu? O Espeto tá driblando ali no campo de defesa. E agora meteu a mão no rosto do jogador do Bahia. Falta a favor do Tricolor. É, o GQ, depois do gol, apenas marca. Encontrou o gol na única finalização que teve no jogo. Mas permite que o Bahia ronde a área. O Bahia já criou situações pra isso. Falta o GQ, um pouco mais de respiro quando tem a bola. Pra sair, pra jogar. Pra não permitir que uma equipe jovem, uma equipe rápida, a todo instante esteja jogando no campo do GQ. Vai ter a chance na bola parada o Tricolor. O Bahia estreando dentro de casa. O atual campeão baiano começa perdendo. Na Arena Fontenova. 39 minutos. Diego Rosa na cobrança mais uma vez. O Bahia com seis jogadores dentro da área. Diego. De perna direita ele levanta. Na segunda trave. Pola passa pelo Marcelo. Não passou aqui pelo Roger, que já chapelou o primeiro. Dois na marcação. Ele volta atrás ali com o Marcelo. André. Bahia ainda com a bola. Roger. Roger Gabriel, garoto do Uruguai. O bairro do Uruguai. Na Cidade Baixa. Pertinho ali da Baixa do Fiscal. Apenas 16 anos. Diego Rosa. Não conseguiu dominar bem ali. Mas o Bahia vem com Aruba. Perdeu a bola. Gustavo Caetano faz o giro. Aruba aperta na marcação. Consegue evitar o passe duas vezes. Aí o André se esforça para recuperar essa bola para o Bahia. Marcos Vitor. O jogador do GQA está caído. É o árbitro paralisa o jogo. Para atendimento. Do atleta do Japão. O lance foi esse aí. O André correu. A bola ficou dividida. E aí. Ficou reclamando de falta. O jogador do GQA. TVE. A casa do futebol baiano. Anuncie nos postos saque. Sacadamídia digital.com.br Ou 713116 7461. Muito obrigado a todos vocês que vão chegando aqui no YouTube. 70 mil simultâneos. 70 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo esse jogo aqui. Na tela da TVE. Do YouTube. É muito mais do que a fonte nova lotada. É quase duas fontes novas cheias. Muito obrigado por essa presença aqui massiva. No nosso YouTube. Vai se inscrevendo aí. E o like. Cadê? 10 mil por enquanto. Ou seja. 60 mil ainda não deram like. Se metade de vocês. Chegarem aqui nesse dedinho para cima. O legalzinho que está aí. E apertar que é de graça. Não cobra nada. Vai ajudar demais a gente a mostrar essa live para muito mais pessoas. Mais pessoas vão conhecer o futebol baiano. Mais pessoas vão saber que a TVE está transmitindo o campeonato baiano. Isso sem contar a galera que está na TVE aberta, né? Pelo interior do estado. Mais de 13 milhões de baianos tendo acesso ao sinal digital. Em alta definição. Na Bahia inteira. E a TVE a cada ano que passa expandindo mais o seu sinal. 42 minutos. Diego Rosa tem o Jota. Ele prefere o passe com o Marcelo. Olha onde está o zagueirão. Abertura com o Caio Roque. Olhou para a área. Fez o cruzamento. A bola viajou demais. André. Ameaçou o cruzamento. Toca mais atrás. Thiago. A bola explode na marcação. Volta para o Roger Gabriel. Bom passe agora do Jota. Mas quem estava voltando ali do atendimento. O William Mococa conseguiu evitar o passe. Lá vem ele. Mococa. Diego Rosa. Mococa pulou. E não sofreu a falta. André. Vem o Bahia. Buscando o empate no finalzinho do primeiro tempo. Everton. Deu a pedalada. Abre essa bola com o Jota. Cruzamento foi ruim. Voltou para ele. Everton. Escapa do primeiro. Marcelo. Abriu. Caio Roque. Tenta mais um cruzamento. Ganha outro escanteio. O Bahia busca a profundidade através dos laterais. Mas como os pontas jogam por dentro. O André de um lado e o Caio Roque do outro. São fundamentais para tentar encontrar os espaços no sistema defensivo do GQ. É o quinto escanteio do Bahia no jogo. Nenhum do GQ. Depois que sofreu o gol, o Bahia vai amassando. Vai pressionando para chegar ao gol de empate. Preocupação do Marcos que tem 1,85m. Caio Roque. Cruzamento. Desvio do Marcos Vitor de cabeça. Não pegou em cheio. TVR. A casa do futebol baiano. Apoio. Bete Nacional. A Bete dos Brasileiros. Galera participando com a gente aqui. O Alan Vito, a esposa Chiara Verratti e o filho Arthur Verratti. Em Abrantes. Torcedores do Bahia acompanhando a transmissão. O Anderson Araponga também com a gente. Galera que acompanha a nossa transmissão também. Alagoinhas. Max Santos. O Wagner Silveira e Paulo Afonso. O Adailton de Araci. Júnior e Vanessa em Jequié. Fábio Preto do Candeal. Gilson Costa do Engenho Velho da Federação. O Domingos Alves em Barra do Jacuípe. E o João de Jesus em Ipiaú. Alô Paloma Teles de Candeia. É a Bahia inteira. Ligada na transmissão desse jogaço. Quatro minutos já cresce. Costa Filho trazendo pra gente. E vamos até 49 minutos. Júnior Henrique dá um chutão pra frente. Cai o Roque. Consegue tirar de cabeça. Olha o Roger, hein? Que isso, Roger? Esbanjando qualidade. Colocou no meio das pernas. Canetinha. O Arthur Caculé. E já fez esse lançamento ali, ó. Reclamação de pênalti que o juiz manda o jogo seguir. Forçou o Aruba, né? É, forçou um pouquinho. Agora o destaque, o grande destaque positivo desse primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, é o Roger. O Roger faz um grande jogo, uma grande exibição, mostrando todo o seu talento, toda a sua qualidade. Nos lançamentos, no passe, na distribuição. Realmente um jogo muito interessante desse garoto, que todo mundo sabe que tem muito potencial. Olha ele aqui no meio de campo, olha o trote dele. Já dá pra ver que é diferenciado. Joga demais, esse garoto de 16 anos. Roger Gabriel, anote esse nome. Conversão de jogada boa nas costas do André. Finalização pro gol. Direto pra fora, é tiro de meta. Tentava chegar ali o Mococa. William Mococa, porque ele é da cidade de Mococa, no interior de São Paulo, né? Marcos Vitor. Recebe do André. Duas jogadas aqui com o Marcelo. Já abre com o Caio Roque. Movimenta o Roger. O ladrão chegou ali pra tomada dele, o Wagner. Mas ele conseguiu ainda ficar com a posse de bola. Caio. Diego Rosa. Fez o corte ali, o Marcos Vitor. A torcida gostou. Deixou o Alex no chão. Bola com o André. Olhou pra área, cruzamento foi a meia altura. André. Mata no peito. Passe mais atrás com o Marcos Vitor. O Bahia vai tentando construir uma jogada pra chegar numa finalização. Finalizou muito pouco no gol do GQ. Caio. Diego. Cruzamento de canhota. Bola na segunda. Trava e sobe. Espeto de cabeça. Coloca pra fora. Finalização efetiva do Bahia. Apenas uma, né? Rondou muito a área. Teve volume. Mas faltou incomodar de forma efetiva o goleiro Marcos da equipe do GQ. O Diego Rosa aparecendo em todos os lugares do campo, né? Caio Roque foi lá pra direita fazer esse cruzamento de pé trocado. Escanteio pro Bahia. Último minuto do primeiro tempo. Lá vem o camisa 6. Pé na esquerda. Levantamento fechadinho nas mãos do goleiro Marcos. 1 pro GQ, que é 0 pro Bahia. Gol do Alex. No comecinho do jogo. É apenas a primeira rodada do campeonato baiano. Vitória venceu mais cedo. Transmissão da TVE com Walter Lima. 1 a 0 em cima do Jacu e Pense. Jogo fora de casa. O Bahia vai ter mais um escanteio pra ser cobrado no finalzinho. Essa jogada exemplifica muito um problema do Bahia. Quando o jogador recebe do lado de campo, falta jogadores chegarem pra criarem superioridade do Merck dentro da área. O Bahia tinha poucos jogadores dentro da área pra criar uma superioridade do Merck. Cobrança curtinha. Bem levantamento. Subiu ali o Sérgio Baiano, afastou de cabeça. E o árbitro Josué Reis de Jesus Júnior aponta o centro de campo pra encerrar o primeiro tempo. Sob aplausos, estão saindo os jogadores. 1 pro GQ, 0 pro Bahia. O GQ começa bem, hein? Marcando e alegrando o seu torcedor que marca a presença na Arena Fonte Nova. Olha o golaço aí, ó. Chute de longe ali do Alex, de perna canhota, no cantinho. O Adriel, que tem 1,95m, não conseguiu chegar. Belo chute. Belo gol. E o GQ vai vencendo o Bahia dentro de casa. É tudo que o GQ precisava, né? É o time que pega o Bahia desfigurado. São dois times no começo do campeonato que vão pegar o Bahia, que não é o Bahia principal. Então eles vão fazer o máximo pra aproveitar e começar vencendo esse campeonato baiano. Fala, Costa! Um dos destaques deste primeiro tempo, apesar da derrota, Roger. Você foi um dos jogadores mais lúcidos do Bahia dentro de campo. O que que faltou pro tripolô conseguir um empate nessa primeira etapa? É, fizemos uma boa primeira etapa. Infelizmente, uma bola que os caras acharam e eles fizeram um gol. Porém, nós estamos mal no jogo, estamos bem. Agora eu vesti a área, esfri a cabeça, ouvi o que tem a dúvida pra dizer. Pra voltar, continuar fazendo e sair daqui com o triunfo. Obrigado, Roger. E o Alex, o autor do gol da ADJ nesse primeiro tempo. Alex, o GQE conseguiu logo nos primeiros minutos do jogo abrir o placar e dentro da proposta do time acabou recuando nesse primeiro tempo. O que fazer pra, nesse segundo tempo, conquistar esse resultado positivo que é muito importante pra equipe dentro do campeonato? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus pelo gol, pela vitória parcial. A gente sabe da importância desse resultado até agora. Agora, né, viemos com a proposta do contra-ataque. Sabemos como é difícil jogar aqui na arena, né? O time do Bahia dispensa comentários à instituição. Feliz pelo gol. Poderia fazer um agradecimento. Queria desejar esse gol aí pro meu amigo Neto. Ele passou por uma situação muito difícil. Essa semana. Então, Netão, tenha força, meu irmão. Deus é contigo. Um abraço pra você e pra tua família. Valeu? Toda a emoção do camisa 9 da ADJ dedicando o gol que vai dando a vitória parcial pro time da Cidade do Sol, Rainan. É isso aí, Costa Filho batendo papo com os destaques do primeiro tempo. E o que o Roger Gabriel jogou. Falta só o gol. E o GQE tá segurando esse resultado maravilhoso. Tá vencendo por 1x0 na Arena Fontenava com esse golaço aí, ó. Chutaço de fora da área. Já já a gente volta trazendo os melhores momentos pra você. Fica ligado. TVE, a casa do futebol baiano. Baianão Série A 2024. Apoio Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Bahia Gás, 30 anos. Somos a energia que está ajudando a transformar a Bahia. É pra frente. É pra gente. Governo do Estado da Bahia. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Profetize na Bete. Samba, rock, MPB. No palco TVE, tem show para todos os gostos. TVE, é sua, é da Bahia. A gente nasce assim, do imprevisível, do inesperado, do sonho impossível, do solo rachado. A gente nasce assim, com o coração pulsando que nem tamborim. Como se a vida fosse um samba que nunca tem fim. Não é querer ser mais que ninguém, nem levar vantagem. Mas é que só a gente tem esse dono da brasileiragem. Assinatura original, nossa impressão digital. Porque quando a gente faz, ninguém consegue fazer igual. Há 163 anos, a Caixa acredita no potencial inigualável de cada brasileiro. Acredita e vem com a gente. O futebol não para na TVE. Nesta quinta, já tem abertura da segunda rodada do Baianão. E com dois times buscando a reabilitação no campeonato. Jacobina e Itabuna, ao vivo, a partir das sete da noite. Quem vai conseguir dar a volta por cima? TVE, a casa do futebol baiano. Baianão, Série A 2024. Apoio, Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Bahia Gás, 30 anos. Somos a energia que está ajudando a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado da Bahia. Somos a energia que está ajudando a transformar a Bahia. Somos a maior concessionária pública de gás canalizado do Brasil e a segunda maior do país, entre públicas e privadas. E por onde o gás canalizado passa, ele fortalece a economia e facilita o dia a dia das pessoas. É assim na indústria, no comércio, nas casas e nos veículos que utilizam essa energia mais limpa e eficiente. Somos a Bahia Gás. Alô, você é ligado na tela da TVA. Estamos de volta. Você acompanhando a Série A do Campeonato Baiano. Bahia 0, GQ1. Gol do Alex no comecinho do jogo. O GQADJ saindo na frente. E você acompanhando imagens da Arena Fontenova ao vivo. Intervalo de jogo. Já, já, os times voltam ao gramado para o segundo tempo. Mas a gente vai falar sobre o primeiro tempo, né? Sobre essa primeira etapa em que o Bahia teve mais posse de bola. Colocou uma bola na trave. Mas quem está na frente é o GQAD. Melhores momentos com análises do Rodrigo Araújo. E aí o gol. Na única finalização do GQAD no jogo, no primeiro tempo. Na primeira chegada da equipe do GQAD. Um erro na marcação. O Diego Rosa foi dar um bote. Encontrou muito espaço, o GQAD, entre as linhas do Bahia. Entre a primeira e a segunda linha. E aí o GQAD encontrou a finalização. Sem chance para o Adriel. E o Alex, logo muito cedo, fazia 1x0. Isso condicionou o jogo. Porque a partir do gol do GQAD. O GQAD baixou as suas linhas. Apenas se defendeu. Não conseguiu chegar mais com perigo. A meta defendida pelo goleiro Adriel do Bahia. E o Bahia começou a rondar a área. É bem verdade que não teve finalizações, grandes finalizações. Mas teve oportunidades. O Bahia poderia ter sido, poderia sim ter empatado o jogo. Teve essa grande chance, essa grande atuação do Roger Gabriel. Quando ele dá o passe, o Aruba bota uma bola na trave. A melhor chance do Bahia no jogo. Portanto, para uma equipe, Rainha, que fez dois treinamentos, na segunda e na terça-feira, a atuação do Bahia não é tão ruim. Coletivamente, ainda deixa muito a desejar. Porque em nenhum momento treinaram juntos esses atletas. Então é uma equipe que não tem entrosamento. Mas a atuação é satisfatória. Precisa melhorar o penúltimo e último passe para encontrar as melhores oportunidades. É isso. A gente viu aí os melhores momentos, né? Viu esse belo lançamento do Roger Gabriel, um jogador de 16 anos do Bahia, que vem chamando a atenção desde ali da categoria de divisão de base, ele sempre evoluindo, né? Um passo à frente da sua idade. E agora já no time profissional, mostrando o seu valor. Vamos ver a galera que está em casa acompanhando a transmissão. Está pelo YouTube, está pelo Sinal Digital também em toda a Bahia. Mandaram um vídeo para a gente. Vai aparecer agora no intervalo do jogo. Será que tem torcedor do GQ atirando sarro? Eu quero ver agora. Chama aí a galera. Já começou a pancada no Bahia hoje, viu? Que é Cláudio, da cidade de Nova Serrana, Minas Gerais, curtindo a TVE e a boa transmissão. 2x0, GQE, hoje! Fala, TVE, casa do futebol baiano. Já estou aqui antenado no jogo do meu Bahia, viu? Bahia hoje, 3x0. Bora, Bahia! Cardoso de Serrinha! Alô, galera da TVE. Estou aqui na maior que ir curtindo o meu Bahia. Bora, Bahia! Gato na TVE para acompanhar o Gipão. Um abraço, equipe da TVE. Hoje é o Gipão Triunfo. Hoje estou coladindo a TVE, viu, velho? O Bahia vai triunfar hoje. O Bahia vai meter gol hoje. Estou aqui direto de Lauro de Freitas, Bahia, para acompanhar o meu tricolor de aço jogando. Bora, Bahia! TVE, a casa do futebol baiano. Eu sou Fanô aqui de Gipé. Estou torcendo com o meu Gipé aqui. TVE, a única emissora que apresenta 3 jogos no Campeonato Baiano em sexta-quarta-feira. TVE, a casa do futebol baiano. Parabéns, TVE! Valeu, Fanô! Fanô está bem ali, sabe o bordão da TVE, né? Sabe também... Imagina a festa que ele não deve estar agora sabendo que o GQE está vencendo por 1x0 ali. Estava no hino ainda. Mas é isso. O Fanô está feliz, o torcedor do GQE está feliz, o torcedor do Bahia esperançoso para essa temporada de 2024. Inclusive, Rodrigo, pela manhã, o Bahia está perdendo agora com o time mesclado, mas pela manhã teve um amistoso com o Blackburn, lá da Inglaterra. E o Bahia empatou por 3x3 com dois gols do Everaldo, hein? Fala dele! O Homem brocou dois gols, mostrando aí que, pô, o Everaldo, muita gente reclama, mas fez uma boa temporada na temporada passada, né? A melhor da carreira dele, com 20 gols marcados e muitas assistências, não tenho aqui corretamente, mas o Everaldo fez uma boa temporada para o atacante. Os números foram bons, o rendimento pode melhorar, a constância também. O Bahia precisa de um centroavante, deve contratar até o final da janela. Lembrando que o time titular do Bahia, que começou, começou sem o Everaldo. Ele entrou na segunda equipe, na equipe em tese reserva e fez dois gols importantes. É o jogador do Bahia, tem contrato longo até 2025, é buscar recuperar esse atleta, mas de fato, hoje o Bahia estreando com essa equipe alternativa. Mas é importante pontuar, e foi justamente por isso que o Rogério se preocupou em trazer alguns jogadores de Manchester para essa estreia, para fortalecer esse elenco. É isso, hoje a gente está fazendo agora o terceiro jogo do dia. Tudo começou às 5 da tarde aqui com o futebol na tela da TVE. Vamos relembrar esses jogos de hoje? De tarde, eu estava junto com o Rodrigo e a gente fez essa partida aí que está aparecendo na tela. 0x0 de um jogo muito bom, por sinal, que não merecia o 0x0, de Barcelona contra a Juazeirense. A estreia dos dois times, Juazeirense está na Copa do Nordeste, passou de fase na pré-Copa e acabou jogando aí, desacelerou um pouquinho o jogo, foi isso, Rodrigo? É, o Juazeirense sentiu, principalmente no segundo tempo, o ritmo da temporada que já começou para a Juazeirense na pré-Copa do Nordeste. A Juazeirense havia jogado no último final de semana contra o Retro, goleou a equipe pernambucana, garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste e no segundo tempo administrou o resultado. Só um detalhe, o Retro que hoje estava vencendo por 4x1 a equipe do esporte. É, eu vi 4x2 depois, não sei como terminou, mas de fato, o Retro tem um investimento importante, tem um CT maravilhoso lá em Pernambuco, é uma grande equipe, uma equipe muito bem organizada e a Juazeirense, assim como o Bahia e o Vitória, estarão na fase de grupos da Copa do Nordeste, mas hoje, em específico, o Barcelona de Ilhéus mereceu o resultado. Deixa eu ver aqui o campeonato pernambucano, Retro 4x2. 4x2. Para você ver que é um time que é favorito a chegar na final e, quem sabe, ganhar o título do campeonato pernambucano, a equipe do Retro, que foi eliminada pela Juazeirense, que segue na Copa do Nordeste. Vamos ver também o jogo do Vitória, mais cedo a gente teve aqui com o Walter Lima na narração. Vitória 1x0, estreia com o pé direito. Quanto tempo a gente não viu o Vitória estreando bem no Baianão, né, Rodrigo? Apesar do resultado magro, o placar não diz o que foi o jogo. Vitória poderia, pelo que produziu, ter vencido por um placar mais elástico. Criou situações, uma atuação ruim da Jacuipense, que por duas ocasiões, nas últimas duas edições, chegou à final do Campeonato Baiano, duas vezes vice-campeão. Aí o gol do Iuri Castilho. O voleio do Iuri Castilho, um belo gol, após um belo chute do Oswaldo. O próprio Oswaldo teve essa oportunidade. Portanto, foram 16, 17 finalizações do Vitória contra duas da equipe da Juazeirense. Muito volume ofensivo, uma vitória muito tranquila do Vitória, apesar do placar magro. Merecia um placar mais elástico, um resultado que dá tranquilidade. A verdade é que a estrutura de equipe do Vitória para iniciar a temporada, a manutenção da base que foi campeã da Série B, dá uma tranquilidade e uma esperança do Vitória, depois de cinco anos, retornar às semifinais do Campeonato Baiano. Essa foi a principal defesa do Lucas Arcanjo no jogo. Já era 27 minutos do segundo tempo. Pois é, a vitória vence por 1x0 a equipe do Jacuipense e ainda falta estrear. Quatro jogadores faltam estrear ainda nesse time, né? Inclusive o Luan, rei da América de 2017, que veio para o Vitória e, quem sabe, pode recuperar o seu futebol. Encaro o Vitória como a grande oportunidade da vida dele. Aos 30 anos de idade, vai fazer 31 em março, de voltar a jogar bola como jogava antigamente na época do Grêmio. É uma aposta. Um jogador que nos últimos anos não conseguiu render, agora vem por um salário muito baixo. Para a realidade do que foi o Luan nos últimos anos jogando no Grêmio e no Corinthians, o Vitória vai tentar recuperar, assim como recuperou ano passado, recuperou o Osvaldo. Muita gente não acreditava que o Osvaldo daria o resultado e ele acabou sendo importante, que continua sendo importante para essa temporada. Mas o Luan, torcedor do Vitória, tem que ter muita calma, porque não é mais aquele Luan de 2017. Rodrigo, nós já estamos em 2024. Agora imagina o Bavi, o Luan se recuperando e a gente ter aquele duelo, né? Luan e Everton Ribeiro, que já virou rivalidade entre torcedor de Bahia e Vitória. Tem um Bavi à parte. Não sei se você sabe, você que é do interior do Estado, você que não acompanha as redes sociais, existe um Bavi nas redes sociais que é Luan ou Everton Ribeiro. Isso aí a gente deixa para a torcida, né? Mas queria um grande Bavi com os dois em alto nível, seria sensacional. É, sempre importante movimentar grandes nomes e a expectativa é para esse Bavi. Um Bavi depois de cinco anos, um Bavi de Série A, que vai acontecer o Bavi do Campeonato Bahia no dia 18 de fevereiro, no Barradão. Olha aí, jogadores do Bahia e do GQ já voltando para o gramado. Jogadores de colete aí que são do banco de reservas. O Rogério também voltando ali e aí o presidente da associação, Emerson Ferretti, ídolo do tricolor de aço, também jogou no Vitória, respeitado pelas duas torcidas, mas ganhou bola de prata jogando pelo Bahia em 2001, campeonato brasileiro que o Bahia terminou na oitava posição, foi eliminado pelo São Caetano naquela oportunidade. Preto Casagrande também ganhou a bola de prata como melhor volante da competição. e o preto que tem o título de Copa do Brasil eliminando o Bahia. Ganhou do Botafogo com o Juventude, goleiro do Juventude. É um grande campeão como atleta, o Emerson Ferretti. E esse torcedor, será que estava com saudade de ver o Bahia de perto? Jogo de 9h30 da noite, numa quarta-feira, marcando presença. Estreia do Campeonato Baiano. O Bahia, que sua torcida não precisa nem apresentar, né? Mas no ano passado bateu uma marca muito importante, que foi de mais de 1 milhão e 200 mil torcedores marcando presença no estádio na temporada 2023. Colocou, em 15 jogos seguidos, a marca acima de 30 mil torcedores no estádio, batendo um recorde que era do Corinthians. Então, uma torcida sensacional que vai fazer história mais uma vez nessa temporada. E já já mudanças, hein? A gente já viu movimentação ali na beira do gramado dos dois times, não é, Costa? Exatamente, Rainha. Na equipe do GQE, duas mudanças acontecendo nesse momento. Deixa o campo de jogo, camisa número 11, o Wagner, para a entrada do Medina, camisa 18. Também outra mudança na equipe do time da Cidade do Sol. Entra o camisa 15, o Elivelton, para a saída do 10, o Arthur Caculé. No Bahia, substituição será processada logo mais, o camisa número 16, o Rafael, vai entrar no lugar do Caio Roque. A gente lembra que o Caio Roque não atuava, não fazia uma partida oficial desde dezembro de 2022. Agora, substituição acontecendo no esquadrão confirmada, o camisa número 16, o Rafael, no lugar do camisa 6, o Caio Roque. Rainha. Está entrando, então, o Rafael, o Caio Roque, não volta para o segundo tempo. É, já estava no planejamento. O Caio Roque, de fato, não iria ter condições de jogar os 90 minutos. Como o Costa informou, ele vem de uma grave lesão, passou muito tempo parado e fez esses primeiros 45 minutos. Agora, entrou o Rafael, que também é lateral. Está aí na tela, confirmando as substituições do GQE também para você. Josué Reis autoriza e a bola está rolando no segundo tempo. Um para o GQE, gol do Alex, zero para o Bahia. Bahia com apenas uma mudança, o GQE com duas. E você pode seguir participando com a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, arroba TV Bahia, como também no YouTube, no chat, youtube.com.br TV Bahia. Vai mandando mensagem aí, vai curtindo a live para compartilhar para a galera. Para o YouTube mostrar, né, que está tendo o jogo do Bahia, não, passando no momento. Vem cruzamento do Rafael, que acabou de entrar. Conseguiu afastar o Elivelton. Esse aí é Marcelo. Marcos Vitor se posiciona melhor para receber. Marcelo vai voltar a bola com o Adriel. Vai ser cada vez mais raro a gente ver o goleiro trabalhar com os pés assim, com tanta tranquilidade, né? Ó, mina, tapinha para o lado, sem afobação. Espera alguém se desmarcar e não está preocupado com a marcação que vai apertar ele. E aí a marcação já sabe que ele tem qualidade com a bola, também não vai para cima afoito, né? E sabe que ele vai ter tranquilidade para sair jogando. Exatamente. É porque o GQ também marca um bloco baixo. Então o goleiro tem a liberdade para conseguir trabalhar e para conseguir iniciar a construção das jogadas da equipe. E o Adriel tem sido bastante acionado no jogo de hoje. Já chegamos a 405 mil inscritos, 405 mil inscritos no YouTube. Vocês são demais! Muito obrigado a todos aí que vão chegando e se inscrevendo no canal da TVE. E aí tem aquele lado também, né? O goleiro está adiantado e vai ter gente arriscando muito de longe. Lembrando que o Adriel é baiano, né? Baiano de Léus. Inclusive disse que é torcedor do Bahia. Se desidentificado com o Bahia, baiano de Léus. Foi muito cedo para o Rio Grande do Sul. Fez toda a sua formação lá na base do Grêmio. E era titular do Grêmio no primeiro semestre do ano passado. Inclusive destaque para o Grêmio chegar à final do Campeonato Gaúcho. O Adriel foi destaque nas cobranças de pênalti das semifinais. Então ele é um jogador de muito potencial. E aí tem uma bola longa ali, o Marcelo. Falhou no domínio, Thiago. Na sequência, cometeu a falta. Chegando a marca de 60 mil simultâneos mais uma vez. Estávamos com 70 mil, né? Aí que a gente terminou o primeiro tempo, deu aquela queda. E agora está voltando de novo. A galera vai voltando para acompanhar a live. Vamos bater 20 mil curtidas, gente? Estamos com 16 mil. Aperta o like aí. É tão fácil. Está aí embaixo do vídeo, você no YouTube. Vai aparecer um dedinho para cima, assim. Um gostei. Um legal. Um joia. Você aperta. E aí vai estar ajudando bastante a gente aqui no YouTube. Três minutos e meio. É o segundo tempo. De um Bahia estreando dentro de casa. Defendendo seu título de campeão baiano. O GQE chega com moral de ser atual campeão baiano da Série B. E vai batendo um gigante dentro da Arena Fonte Nova. Independentemente de quem esteja vestindo a camisa. São jogadores do Sub-20, são jogadores do profissional. Na história vai ficar lá. Bahia 0, GQE 1. Se o resultado for desse jeito. Com certeza, a camisa do Bahia encanta. Independente de quem representa, é o Bahia em campo. E só para lembrar, o tabu é gigante, tá? Costa Filho pode até falar melhor sobre isso. Dos últimos retrospectos, já já. Dos últimos jogos, né? O retrospecto. André. Bom passe na frente. Thiago. Cruzamento rasteirinho para trás. Era para a entrada da grande área. Não tinha ninguém de tricolor por ali. Costa Filho. Retrospecto é muito favorável para o lado do Bahia, né? É verdade, Renan. Dos últimos seis jogos, são seis triunfos. Cinco deles, marcando ao menos aí quatro gols. A última vez que o Bahia perdeu para o GQE na história, foi justamente na partida de estreia entre as equipes. Isso há 53 anos. Um 2x1 para o time da Cidade do Sol. Tá bom para você, Renan? É, é muito tempo, pô. 53 anos. Everton. O Kik do Gramado atrapalhou o zagueiro. Everton domina, protege. Bateu para o gol! Defendeu o Marcos. Foi fominha. Mas camisa 9 é isso mesmo. E o Everton tem que buscar participar mais do jogo. Ele, em campo, é um dos jogadores mais experientes. Ano passado estava no Londrina, no segundo semestre. Fez gol ano passado no próprio Campeonato Baiano, jogando pelo Bahia contra o Doce Mel. Então, é preciso que ele participe, que ele busque o jogo e assuma a responsabilidade, no dia de hoje, de vestir a 9 do Bahia. O Bola 8 está com o papai dele, acompanhando a transmissão, o Edivaldo. E ele disse que vai ser 2x1. Bahia, gol de Paulo Souto e Roger Gabriel. Olha isso. Está profetizando aqui, ó. Mandando mensagem para a gente. O Gideone Carneiro. Alô, amigos da TVA. Mandem um alô para o meu pai. Senhor Esmeraldo Lopes Carneiro. Está em concessão do Coité, 96 anos de idade. E não estava suportando mais tanto tempo sem o futebol. E agradece aqui. Obrigado, TVA. Daniela Coutinho marcou esse impedimento aí, mas estava bem posicionado, né, o Everton. Um limite ali. Mas estava. Quem está com a gente também é o Siri, lá em Periperi. O pai da Natália Carneiro. Está acompanhando a gente aqui na tela da TVA. Mococa já entrou na área. Deu a pedalada, se atrapalhou um pouco. Teve que voltar mais atrás. Bruno Henrique fez a tabela. Bahia marcando bem ali, tirando os espaços. Bola foi girada lá para a direita. Marcos Vinícius. A devolução foi desviada. E por isso, o lateral é para o GQ. A barra do Júnior ali. Concentrado, hein. Pensou em estratégias para manter esse resultado. É importante na estreia do Baianão. O GQ vai vencendo por 1 a 0. Vem, André, vem, André. Vem, vamos, Diego. Vai no corpo. Vai no corpo. Diego. Marcos Vitor. Esse é o Marcelo. Volta mais uma vez com o Marcos Vitor. Marcos Vitor tem 22 anos, 1,87 de altura. Tagueiro do Bahia. Jota. O Jota é campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Subir 20 com o Palmeiras. Veio da base do Palmeiras para a base do Bahia no ano passado. Bom drible. É tiro de moto. TVE. A casa do futebol baiano. Cumprimentar a galera que está aqui mandando mensagem para a gente. O Denilson Barbosa de Piripiri. Jane Arthur Benício em Jequié. Reinaldo também ligado com a gente. Olha o Everton. Tomou a bola. Diego Rosa. Ô, Diego Rosa. Eu estou lá na lateral. O torcedor não acredita que ele errou essa finalização. É muito mal o Diego Rosa agora não tomar a decisão. Seria uma boa oportunidade para o Bahia, mas a definição da jogada foi muito ruim. 9 minutos e meio. Início do segundo tempo. Jequié vai vencendo por 1 a 0. Bahia tentando chegar ao gol de empate. André. Forou na primeira, fez a falta na segunda. Um abraço aqui para o Miguel Bastos em Catu. Fabiana e Papai Joabe em Lauro de Freitas. Ronaldo e Talita na caixa d'água. Robson Neri em Poções. O Márcio Cruz de Elísio Medrado. Felipe Fogaça de Cuiabá. Fábio Alves de Pirá. Adriano Araújo em Lisboa, Portugal. Luiz e Vitor de Camamu. O Gil Désio de Grapeuna. É a Bahia inteira ligada no sinal digital da TVE. E o mundo inteiro através do YouTube. Já passamos dos 67 mil simultâneos. Chegando a marca de 20 mil curtidas. Muito obrigado a vocês aí acompanhando no YouTube. Daqui a pouco tem o craque do jogo para você votar, tá? Fica ligado aí no chat. Vem o Jequié. Espeto com liberdade. Fez o cruzamento. Alex furou. Sobe de cabeça ali para afastar o Rafael. Roger. Domina e acalma essa bola. Sofreu a falta o Roger. Mais um cartão amarelo. Olha lá. Não perdeu a viagem, né? E vai ter substituição. O Alex que fez o gol, o artilheiro do jogo. O último lance dele foi a furada. Ele vai sair. Quem entra no lugar dele, hein, Costa? Entra no lugar do Alex justamente os destaques dos amistosos do Jequié. O camisa número 19, o Igor Baggio. Que dos quatro gols que a equipe fez desses amistosos, três, estão na conta dele. Remanescente da campanha do Jequié ano passado, na Série B do Campeonato Baiano. Marcando gols importantes na fase final. É um jogador de imposição física, um nove que faz bem o pivô. O Jequié vai tentar ter esse centroavante para prender um pouquinho mais a bola no campo de ataque. Isso aí é... Eu fico triste de ver isso. Primeiro jogo da temporada. O Diego Rosa. Fez um bom jogo no primeiro tempo. Sendo vaiado justamente por conta daquela finalização ruim que ele deu. E por ranço da temporada passada, né, Rodrigo? Não merece isso. Já tem um histórico, né, da temporada passada. Isso pesa. Ele fez um jogo com problemas, mas também teve bons momentos. É um jogador que ainda precisa mostrar o potencial que fez o Bahia comprar e fazer um contrato de cinco anos com o Diego Rosa. Entra agora o Paulo Souto. Que é um jogador de boa dinâmica, um jogador também de bom potencial, que vai tentar qualificar o setor de meio campo do Bahia. TVR. A casa do futebol baiano. ITS Brasil. Excelência em internet. Costa Filho com a informação. Apenas confirmando as alterações no Bahia, deixou o campo de jogo, camisa número 5, o Diego Rosa, para a entrada do camisa número 18, o Paulo Souto. Também saiu o Thiago, camisa 7, para a entrada do 15, o Guilherme. A gente vai confirmar logo mais. Cartão amarelo que saiu agora há pouco no momento das alterações que aconteceram aqui agora há pouco. As informações com o Costa Filho na beira do campo. Está na Arena Fonte Nova trazendo todos os bastidores para a gente. Tem falta para o GQE. Olha. Será que se a gente bater 410 mil, sai mais um gol nesse jogo? 410 mil inscritos no YouTube, sai mais um gol. Será? Temos 406 mil. Faltam só 4 mil para a gente bater essa meta, gente. Vamos bater ainda hoje nesse jogo de hoje? Vamos bater nesse jogo Bahia e GQE? Conto com vocês, hein? Tem falta para a DJ. Levantamento do Mococa. Sobe de cabeça ali o Marcos Vitor. André. É outro que a torcida fica impaciente, ó. É sempre assim para o jogador da base, né? Falta em cima dele. E cartão para o Elivelton que acabou de entrar. O último cartão amarelo tinha sido para o Sérgio Baiano, camisa 3, do GQE. Obrigado, Costa. Chegando a 15 minutos. Marcos Vitor. Esse é o Paulo Souto. Quem está com a gente aqui também é o Denilson Santana. Ligado na transmissão. Robério Pitanga também. Pessoal participando aqui com a gente. Jota, bom passe. Everton cortou, perna esquerda. Batida colocada! Temer, a casa do futebol baiano. Bahia Gás. É a energia que ajuda a transformar a Bahia. Vem aí a maior transmissão do Carnaval da Bahia. A única emissora nos três circuitos oficiais da festa durante os seis dias de folia. Esse ano, a TVA celebra 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Tudo começa no dia 8 de fevereiro. Vai ser demais. Você que está inscrito aí no canal também vai receber essa notificação para curtir os melhores shows. Tanto no Campo Grande, como na Barra, como no Pelourinho. TVA, o canal do Carnaval. Olha aí. As vaias para o André. O André faz um jogo ruim, né? Para um jogador que já tem uma experiência, para um jogador que é de seleção brasileira. Não faz uma boa estreia o André na temporada de 2024, não. Renan, costa, filho. Com três amarelados em campo, o técnico Gabado Júnior resolveu ficar um pouco mais precavido. Ele vai tirar agora de campo camisa número 8. O Bruno Henrique, que está amarelado para a entrada do camisa 23, o Azevedo. Falando em Azevedo, eu lembro do Azevedo, né? Que fez uma artroscopia no joelho. O Uruguai, o volante do Bahia, que está se recuperando aí para voltar no meio da temporada. Abaixo aí para o time do Rogério Senna. Chegando a 18 minutos. Paulo Souto. Entra o Roger Gabriel lá na esquerda. Protegeu o camisa 10. Paulo Souto. Roger está pertinho dele. Marcos. André. Eu não consigo admitir, Rodrigo. Primeiro jogo da temporada, vaias para o seu jogador. Olha o cruzamento do André. E agora o Everton. Não conseguiu cabecear em cheio. Um cruzamento muito bom do lateral direito. Agora o André fez tudo direitinho. E o Everton, que é outro jogador bastante experiente para o contexto de hoje, também não faz um bom jogo. Gostou de empréstimo do Londrina, né? Gostou de empréstimo do Londrina. Está jogando o jogo de hoje. Deve jogar contra o Atlético de Alagoinhas. Mas não sabemos qual será o futuro do Everton para a sequência da temporada. O Jailson Barahuna aqui, setorista do Bahia, manda aqui, dizendo que não foi artroscopia, né? Foi ligamento cruzado anterior, o LCA, a cirurgia do Acevedo. Valeu, Bará. O Marcelo Oliveira também aqui com a gente, mandando mensagem. Galera que está participando. Os melhores apelidos, hein? Lá em Feira de Santana. Val, Dalovele, Gago, Vanusa, Davi, Eric e Humberto. Hoje não teve apelido, não. Mas a galera está aí, ligada na transmissão, acompanhando a gente aqui na TV. O Zagueirão teve que chutar para onde estava apontando mesmo. Descanteio para o Bahia. E o Tom Oliveira assistindo a TV. Estava na saudade desse estadual na TV, que transmite todos os jogos. Acompanhando a gente também. Fala, Costa. Rodrigo falava sobre o Everton. Ele passou pelo Londrina. Foram oito jogos, mas passou em branco. Não balançou as redes em nenhuma oportunidade. Chegando a vinte minutos. Cruzamento fechadinho. Marcos sai de soco, afasta. André, recupera. E aí entregou um contra-ataque agora, hein? O André está na marcação. Vem descendo ali o Mococa. Acaba perdendo a bola. André rasga lá de trás. Antecipa de cabeça o Marcos Vinícius. É posto de bola do Bahia. E atenção, você que é pai ou mãe. As matrículas para quem quer estudar nas escolas da rede estadual da Bahia estão abertas. Entra no site www.ba.gov.br para fazer a sua matrícula. Ou então procura a escola mais próxima da sua casa. Todo mundo na escola. O site está aí na tela. Cabar do Júnior. Não expressa nenhuma emoção ali, né? E o goleiro segue caído do gramado. O Marcos é um dos jogadores mais experientes do GQ. Já jogou no Atlético Goianiense. É um jogador que dá um toque de experiência a esse elenco do GQ. TVR. A casa do futebol baiano. É pra frente. É pra gente. Governo do Estado. Bahia. Bahia. Já somos mais de 74 mil aqui simultâneos, hein? Valeu, galera do YouTube. Participando aqui. O Ronildo Silva Moreira, Cláudio Ferreira, Maurício Queiroz Araújo, Rei Silva, Jéssica Sueli, ou Sueli, Marcos Galvão. Bora, GQ. Marcos Galvão mandando aqui. O Adilson Carvalho. Bora, meu Baía. Tá falando de Serrinha, o Adilson. Levi Santos também com a gente. Gabriele Gomes. Nino Barcelos, de Canabrava. Torcida pelo GQ. Deve ser torcedor do Vitória, né? A Giúlia. E a L10. Também acompanhando a gente. O grande Silva Rocha, o Internacional. Ligado aqui na nossa transmissão da TVR. Torcedor do Bahia preocupado, fazendo sinal negativo ali, ó. Esse torcedor tá sempre aí nesse mesmo lugar, né? Já tá virando torcedor símbolo. Em número de finalizações, 5 do Bahia, 3 da ADJ. E olha o Homem-Aranha aí. Eu admiro esses caras, tá? Que vão fantasiados todos os jogos. Deve ser um calor. Deve ser um trabalho também pra sair de casa desse jeito. Torcedores com semblantes preocupados, né? Ali na arquibancada. É a estreia do Baianão. Bahia jogando em casa e vai perdendo. Um tabu de 53 anos vai caindo. O GQ vai aproveitando, né? Porque poucas equipes do interior no Campeonato Baiano vão ter a oportunidade de buscar 3 pontos. Ou a chance de buscar 3 pontos do Bahia jogando na Arena Fuchinova. Portanto, nesse cenário do Bahia com a equipe mesclada, com a equipe de jogadores mais jovens, não é a equipe principal do Bahia. O GQ vai fazendo sua parte com muita competência. Paulo Souto fez falta ali. Vai tomar cartão. E olha a pressão, né? Estão pedindo um vermelho, é isso? Cartão amarelo ali pro Paulo Souto. Ele escapa do primeiro. Pra escapar do segundo, ele dá um toque maior, né? E aí no terceiro, não dá. Chega atrasado e faz a falta. 24 minutos. Homem-Aranha já tá gravando stories ali, ó. A galera tá pedindo pra tirar foto. Ele tá dizendo que vai ser 2x1. É isso. Sabe como foi que o Homem-Aranha chegou aí na Fonte Nova? Ele foi de prédio em prédio jogando a T, ó. E aí chegou. Mas como ele é muito honesto, ele pagou o ingresso. Porque ele podia muito bem já descer lá dentro, né? É sócio, né? É sócio. Esse aí é sócio. Tá todo jogo. Inclusive, o Bahia chegou a marca de 59 mil sócios hoje, né? Mais uma marca histórica. Essa torcida que vem quebrando recorde atrás de recorde. Recorde atrás de recorde. TVR, a finanza do futebol baiano. Caixa, é por você. É por um novo Brasil. É por um novo Brasil. Um dos grandes questionamentos da noite era se o público iria comparecer até a Arena Fonte Nova justamente por essas questões. É um Bahia mesclado, um Bahia alternativo. 11.799 torcedores tricolores presentes na Fonte Nova para uma renda de quase 300 mil reais. 299.469. Bom público. Mais de 11 mil pessoas nessa quarta-feira de futebol. Tem cruzamento para a área. É, Everton sobe de cabeça. Júnior Henrique afasta. O GQE tenta sair no contra-ataque. Tenta colocar velocidade. Tenta sofrer menos. Tenta sofrer menos. Para garantir o resultado. Olha, a gente tem muito que agradecer a vocês, viu? Mais de 75 mil pessoas simultâneas na nossa live. A maior live da história da TV Abaí. E vocês fazem parte disso. Rosângela Reis. Alexandro. Antônio Carlos Lopes Sena. Thelmaia Mesquita. Maria de Fátima. Edivaldo. Davi Cardoso. Rodrigo Matheus. Robson Silva. Ney Oficial. Obrigado a todos vocês aí que estão chegando junto. E crescendo ainda mais. O número de pessoas simultâneas no nosso YouTube. Você que está se inscrevendo. Você que está curtindo. Mais de 21 mil curtidas já aqui na nossa live. Sensacional. Não esquece de se inscrever no canal. Que vai ser bom demais para você. Você vai lembrar. O YouTube vai lembrar você. De todos os jogos do Baianão. São 51. Todos os jogos do Campeonato Baiano 2024. Serão transmitidos de graça. Aqui no YouTube da TV. No segundo tempo. O Rogério Ferreira. Técnico do Baiano. Dia de hoje. Ele fez uma mudança. Trazendo o Roger para jogar um pouquinho mais pela esquerda. E isso acabou provocando uma queda de rendimento muito grande do Roger. O Roger não consegue repetir. Na segunda etapa. O que ele fez no primeiro tempo. De fato tem a questão da intensidade e tudo. Mas a mudança de posicionamento. Não permitindo que o Roger flutuasse pela faixa central do campo. Fez o principal jogador do Bahia cair muito de rendimento na segunda etapa. E o segundo tempo do Bahia é até pior do que o primeiro tempo. Já, já, mais duas atrações na equipe do Bahia. Aloha, Uniu Oliveira. Nosso apresentador está ligado aqui com a gente. Acompanhando a transmissão. O professor Galego diz que Alexia é cria dele. Começou com 10 anos na escolinha de futebol. Fez a base no Grêmio. E o Costa Filho agora vai trazer para a gente as substituições. Sai o Everton, camisa 9. Como vocês citavam agora há pouco, passou em branco por essa partida. Precisava de trazer mais responsabilidade. Entrou camisa número 19. O Alefe também deixou o campo de jogo no Bahia. O camisa 8. O Jota para a entrada do camisa número 20, o Pedrinho. Você e Aruba! Você e Aruba! Recado para o Roger ali. Você e o Aruba! Foi o recado do Rogério Ferreira. Lateral para a área. Hum, a bicicleta bonita! Mas foi em cima do Adriel e foi fraquinho. Reposição de bola do goleiro do Bahia. Quebrou ela lá para frente. E devolveu para o goleiro do GQF. Com a saída do Everton, que era o centroavante, que era a referência, o Aruba vai jogar um pouquinho mais por dentro, jogando centralizado. E o Valfridi, que entrou agora, ele é um jogador de velocidade. É um ponta do um contra um. Vai tentar dar um pouquinho mais de força ao ataque do Bahia nessa reta final, o Rogério Ferreira. E aí o Espeto. O Espeto chegou do Linhares. Fez 13 jogos, marcou dois gols na temporada passada. Está aí o Espeto Júnior. Camisa 6 da ADJ. Pegou, 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 pegou. Você viu a falta aí, né? E no microfone da TV é capitão, né? Pegou, pegou, pegou. E pegou mesmo. Vim, André, Vim, André. Falta no André. O Bahia perde a bola. Mas já recupera. O Flávio Gomes está com a gente. Diz que está acompanhando desde o primeiro jogo a trilogia. E parabenizando a gente. Com a gente também o pica-pau. Lá de plataforma, ligado na transmissão. Mandando abraço para Luciano do Arraia do Retiro. Fernandes Machado, disse que está no estádio, na Fonte Nova. Mas ligado no YouTube da TV é. Muito obrigado a todos aí pela mensagem. Que vai chegando aqui no WhatsApp da TV é. E também no youtube.com.br TV é a Bahia no chat. Vocês são demais. Todos os 77 mil agora aqui, ó. No YouTube. Vocês são fera demais. Você que está aí na TV aberta, em toda a Bahia. Mais de 13 milhões de baianos sendo alcançados. Pelo sinal digital da TV é. Muito obrigado também. Desde 5 da tarde. É difícil demais fazer isso. Imagina, gente. Três equipes gigantes. Viajando a Bahia inteira. Para transmitir o jogo com essa qualidade de imagem e de som para vocês. Vale um like ou não vale, hein? Então curte aí. Essa live no YouTube. E você que já é baiano e conhece a qualidade da TV é desde 2021. Trazendo a Série A do Campeonato Baiano. Fica aqui com a gente. Você está fazendo história desde 2018, né? Quando a TV voltou a transmitir futebol. A Série B do Campeonato Baiano. O Intermunicipal. Uma história muito bonita que vai construindo a TV. Junto com a Federação Baiana de Futebol. E o público da Bahia. Que é o maior beneficiado disso tudo. Marca de 32 minutos. Número de finalizações 6 do Bahia. 4 da ADJ. Está faltando finalizar, né? Mas no gol foi uma só do Bahia. A ADJ é mais competente. Na que foi no gol, a ADJ fez. Que está dando resultado positivo à ADJ. O Bahia finalizou 6. Mas no gol, realmente, para incomodar o goleiro Marcos. Que pouco trabalhou no jogo. Pouquíssimos. Cartão para o Igor Bádio. Retardou ali a reposição de bola do Bahia. 33 minutos. Bahia tem pressa. Será que vai cair um tabu de 53 anos? 1 a 0 para o Jequié. O torcedor na cidade de Jequié. O torcedor... Jequi... Do Jequié. Do... Do jipão. Vai roendo as unhas. Vai amarrando tudo. Para o Bahia não chegar no ataque. Roger. O passo foi muito longo. Gostei agora, viu? Iludiu bem o marcador. Tiro de meta para a ADJ. TVR. A casa do futebol baiano. Anuncia no poste saque. SacadaMediaDigital.com.br Ou 71-3116-7461. O segundo ali. Olha, número de inscritos, deixa eu olhar aqui, ó. 408 mil. Eu falei, será que se chegar a 410 mil inscritos no nosso YouTube da TVA Bahia? A gente tem mais um gol no jogo? Vai dar um ânimo a mais para os jogadores. Ou não vai? Vamos chegar lá. Temos 408 mil inscritos no nosso YouTube. O jogo está 0 para o Bahia, 1 para o Jequié. Será que sai mais um golzinho do Jequié? Será que sai o gol de empate do Bahia? Tem um torcedor ali que, no calor da Bahia, cheio de camisa comprida, gorro. Tá parecendo que tá em mancha esse tempo. O cara tá acreditando piamente que tá lá. Aproveitar que o jogo tá parado pra mandar um abraço da galera aqui, ó. O Gil Mendes, de Cruz das Almas, tá dizendo aqui, show de transmissão, só a TVA nos proporciona esse espetáculo que é o Campeonato Baiano. Turbano, de Camacã, Luiz Moreira, em Serra Preta. Alexandre, em Coração de Maria, José Carlos, de Camacari, Valdeci, Vitória, em Jequié. Alô, Jequié! Cidade do Sol. Galera, tá feliz demais. Começando com o pé direito. O Gilvain Prota, de Catu, Vinícius Duarte, de Dom Avelar. Gil Delvain, de Santa Bárbara. Obrigado a todos que participam aqui com a gente. 36 minutos. Eu acho que vai ter um tempo considerável de acréscimo pra hoje, hein. Já já vai tá aí no chat o craque do jogo. O desafio é você escolher o chat, tá? Vai aparecer aí no cantinho da sua tela, se você habilitar o chat, que você vai poder votar. Tá bom? Assim que abrir, eu aviso pra vocês. Já chegamos a 409 mil inscritos, hein. Dá tempo de bater 410 mil ainda nesse jogo, gente. E aí, quem sabe, a gente vai pra galera com mais um golzinho nesse jogo. O Jequié abriu o placar no comecinho do jogo com o Alex. 1 a 0 pra ADJ. Começando bem demais o campeonato baiano. Eu falei. 2022, a gente teve o campeão da Série B de 2021, chegando na semifinal, que foi o Barcelona de Lhéus. Em 2023, tivemos o Itabuna, campeão da Série B, chegando na semifinal. E agora a ADJ, que foi campeão da Série B no ano passado, que subiu de divisão, vai vencendo o Bahia na Fonte Nova. Mas o Bahia quer dar a resposta. Bola adiantada pro Aruba, derrubado. Vai ter cartão. Cartão amarelo pra quem, hein. É o Sérgio Baiano. Se foi o Sérgio Baiano, ele já tem cartão amarelo. O Aruba já tinha escapado ali do primeiro. E aí o Sérgio Baiano tomou o segundo amarelo, fez essa falta. Tá expulso. O jogador da ADJ. Fica com um jogador a menos no finalzinho do jogo. Faltam sete minutos. E aí tudo pode acontecer agora, gente. Que jogo, meus amigos. É só a estreia do Baianão. Olha aí, ó. O Sérgio Baiano. Derrubando o Aruba. O Aruba que sofreu muitas faltas no primeiro tempo, né. Ficou sumido na segunda etapa. E agora provoca uma expulsão do time adversário. E não vai perder tempo o técnico Gabardo Júnior. Já faz alteração no time do GQ. Em campo, já o camisa 13, o marcão. O lugar do William Ococa, que a gente conseguiu escutar daqui da beira do gamado. Ele falando, segura, segura. Então sobrou para o Mococa. O jogo ficou parado ali pelo menos dois minutos. E parece o Roger Gabriel ali na cobrança, né. Você na microcâmera vendo o Marcos. GQ é com um jogador a menos. Cartãozinho vermelho está em cima ali, ó. Do nome do GQ é no placar. Roger tenta bater. A bola explode na marcação, explode na barreira. André faz abertura com o Alifer. Camisa 19, prende essa bola, puxa para a esquerda. Cruzamento para a área. Toque de cabeça, direto para fora. TV, a casa do futebol baiano. Apoio, bete nacional, a bete dos brasileiros. Chegando a 41 minutos. Essa reta final de jogo vai pegar fogo. O Bahia não quer perder em casa de jeito nenhum. O GQ quer manter esse resultado que é importantíssimo para o campeonato. Estrear vencendo fora de casa. Já bateu um gigante que é o Bahia, o atual campeão baiano. 50 títulos estaduais. É o resultado importante. É um tabu que vai sendo quebrado. E agora com um jogador a menos. O torcedor GQ é esse. Vai roendo as unhas. Torcendo para segurar esse resultado. O Vitor, lá em São Gonçalo, está acompanhando a nossa transmissão. O Edivan, Camille, Vitor em Alagoinhas. Nilcinho, Fontes em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. José Augusto em Lauro de Freitas. Fábio Gama em Castro Alves. Fernando Araújo em Glória. Robério Maia de Jacobina. Amanhã tem Jacobina, hein? Tem um jegue da chapada aqui na tela da TV. Falta no Pedrinho. 42 minutos. O Bahia tem muita pressa. Vai perdendo dentro de casa. O Alifer. Driblou bem. Driblou dois. Caiu, falta nele. Falta no Alifer. Camisa 19 do Bahia. Olha aí, ó. Passou no meio de dois, pô. Tiveram que parar no carrinho. O Pedrinho está posicionado para a cobrança. Muito parecida com aquela falta que o Roger Gabriel bateu mais cedo. 43 minutos. A microcâmera mostra para você a movimentação. Pedrinho. Posicionado para a cobrança. O Josué Reis vai autorizar. Apenas dois homens na barreira. Vem cruzamento ou vem bola direta? Levantamento na segunda trave. O Marcelo tentou de cabeça. Tem desvio. É escanteio. E o craque do jogo já está aberto. Aqui mais de 3 mil votos no YouTube, gente. Em quem você vai votar, hein? Quem é o craque do jogo? Alex do GQE? Roger Gabriel do Bahia? Gustavo Caetano do GQE? O Marcos Vitor do Bahia? Manda sua mensagem aí. Na verdade, vota aí no craque do jogo. Tem que ser inscrito para votar, tá? Se inscreve no canal e vota para quem você quer dar esse prêmio de craque do jogo na partida de hoje. Pedrinho, levantamento. O Marcos saiu mal. A bola está viva dentro da área. Olha o toque de cabeça! Marcos! Se recupera, volta para o gol e faz a defesa. Chegando a 44 minutos. Alô, torcedor do GQE. Não consegue nem mais ficar sentado no sofá. Está nervoso. Vai vendo um tabu caindo. Vai batendo o Bahia, vai aproveitando a fragilidade do Bahia, que não vem com o time completo para a primeira rodada. E vencendo dentro da Fonte Nova. O Bahia está com um a mais. Vai para cima nesse finalzinho. E aí acaba errando o passe. Elivelton. Perdeu. Roger Gabriel, perna esquerda, batida para o gol! Defendeu o Marcos! Encaixa e não dá rebote. Olha o Roger aí, ó. De canhotinha! Tentou buscar o cantinho da rede. 45! Subiu de cabeça ali o Marcos Vitor. Completou o Rafael. Bola com o Pedrinho. Bahia jogando praticamente com o seu time sub-20, né? O Marcos Vitor, que é do time principal, que tem 22 anos. O Adriel, que é do time principal, estreia hoje com 23 anos. E o André, que já é o profissional, né? E tem 20 anos. Tem 20 anos, mas tem idade de sub-20 anos. Protege ali o Alifer. Passou o André. A bola era para ele. O Espeto conseguiu afastar a sobra do Bahia. Pedrinho tem liberdade. Fez o passe para o Roger. Clareou, fez o giro para a direita. Roger, travado! Ele abre na esquerda. Rafael bateu! Cruzado, bate direto para fora. E a plaquinha subiu, hein? Sete minutos, você vendo o lance, ó. O Rafael chutando muito mal. Vamos até 52 minutos. Segura esse coração aí, torcedor do GQ. Torcedor do Bahia na Forte Nova está empurrando o time para cima. Tudo pode acontecer. Até porque o GQ está com um jogador a menos. O Bahia agora, nessa reta final de jogo, vai para o abafo. Vai para a pressão. Vai tentar todo o consto, gol de empate. Porque o resultado é muito ruim. Apesar de ser uma equipe modificada, uma equipe basicamente sub-20. O campeonato é de tiro curto e o Bahia precisa de resultados para buscar a classificação na sequência da competição para as semifinais. Avisa que bateu, hein? 410 mil inscritos. Muito obrigado a você que chegou agora e está conhecendo a TV A Bahia. Olha, esse é apenas o quinto jogo do campeonato. Vamos transmitir 51 no total. Faltam 46 e você vai poder curtir tudo aqui na tela da TV. Obrigado por bater essa meta com a gente. 410 mil inscritos. Quase 30 mil inscritos em um único dia, em uma única noite de transmissão. Três jogos seguidos na TV aberta e no YouTube, um atrás do outro de graça. Para todo mundo poder acompanhar. Sem restrição de região, gente. Isso é bom demais. Vem Bahia! Cruzamento para a área, fechadinho. Chega de cabeça ali para afastar. O Júnior Henrique colocando para fora escanteio. Dez escanteios para o Bahia, nenhum para a ADJ. Chegando a 48 minutos. Pedrinho. Perna direita, levantamento. Tentou de chaleirinha ali. Foi o único jeito que deu, né? O Lucas Aruba. Que a bola subiu demais. É tiro de meta para o GQ. Ayrnã. Costa, filho. A gente falava sobre esse efeito histórico do GQ, de vencer o Bahia após 53 anos e vencendo na Fonte Nova. O tricolor baiano vai repetindo as péssimas estreias das últimas temporadas. Por exemplo, nas últimas sete temporadas, o Bahia só venceu na estreia na última, quando bateu a Juazeirense em Pituassu por 3 a 1. Antes disso, o Bahia tinha perdido outros dois jogos e empatado quatro nos últimos sete anos. Gira essa bola o Guilherme. Rafael. Faz o passe na frente. O Alife domina, prende. Rafael tenta se desmarcar. Bola mais atrás ali com o Guilherme. Clareou para a perna esquerda. Guilherme ainda briga. O Pedrinho acabou atrapalhando ele, né? E aí o GQ vai tentar puxar o contra-ataque. Ou vai segurar a bola no ataque para gastar tempo. 49! Vamos até 52. Medina. Ele prende por ali. Tem três jogadores do Bahia em cima dele. Toca mais atrás com o Azevedo. Marcos Vinícius. Sofre a falta. Tudo o que o GQ queria. E aí o jogador está reclamando ali de uma lesão. É, aí é a falta de experiência do Bahia. Dos jogadores do Bahia. O Aruba já bastante desgastado nessa reta final de jogo. Tudo o que o GQ queria era uma falta ali justamente para respirar. E o Aruba fez a falta. E agora o GQ vai tentar gastar esse tempo. Porque vai conseguindo um resultado realmente histórico. Depois de 53 anos vencendo o Bahia em Salvador. Olha a expressão do Rogério Ferreira. E antes a gente viu a torcida do GQ comemorando. Pedindo para acabar o jogo desesperadamente. GQ vai vencendo na Fonte Nova por 1 a 0. Gol do Alex. Será que ele ganhou o craque do jogo? Eu sei que a disputa estava boa. Estava forte ali com o Roger Gabriel. Já já a gente traz o resultado. Dribble de corpo ali do Elivelton. Liga por baixo. O André colocando para fora. E amanhã tem mais futebol aqui na tela da TVE. A partir das 7 da noite. Jacobina Itabuna. Ao vivo para você. Tanto na TV aberta como no YouTube da TVE. São 51 jogos, gente. 100% do campeonato transmitido. Isso não é qualquer TV que faz. Nenhuma TV vai fazer isso. Chegando a 51 minutos. Tem o primeiro escanteio da ADJ. 4 deu mais 1 minuto, tá? Vamos ter 8 minutos então no total. Chegar até 53 minutos. Tiro de meta para o Bahia. Será que no primeiro jogo já teremos um gol de Raul Dinei? Será que a mística vai acontecer no jogo de hoje, torcedor do Bahia? O GQE está com vontade de vencer demais. Lá vem eles de novo. O GQE tenta chegar. Finalização para o gol. Consegue afastar o Marcelo a escanteio. Olha, estava 10 a 0 em número de escanteios para o Bahia. Agora já temos dois para o GQE nesse finalzinho. Esses dois para o GQE no finalzinho são preciosos, né? Para gastar tempo, são preciosos. Olha, já temos o resultado do craque do jogo, tá? Alex do GQE, o artilheiro do jogo. 44% dos votos contra Roger Gabriel, que teve 40%. Então Alex foi eleito por vocês do chat o craque do jogo. Vai bater um papo com o Costa Filho. Marcos Vitor. Ele vem trazendo o time para o ataque. Está cansado já o Marcos Vitor. Ele gira essa bola para a esquerda. O Alifer. Portou para a perna direita. Arrisca de longe. Marcos para defender. Marcos. Boa defesa do Marcos. E aí com aquela experiência, né? 30 anos ali segurando o jogo. Faltam só 10 segundos. É só ele chutar. O árbitro está só esperando o momento certo para apontar o centro de campo. Olha aí, ó. 53. Apinta o árbitro, fim de jogo. Um para o GQE, caiu um tabu de 53 anos. Comemora, torcedor da DJ. Zero para o Bahia. Torcedor já fica na bronca no primeiro jogo da temporada. Será que alguém esperava que a temporada do Bahia começar desse jeito com vaias na Arena Fortinova, Rodrigo? Bom, é o ônus que o clube paga quando se coloca uma equipe mais jovem em um campeonato profissional contra uma equipe de jogadores experientes. O torcedor também precisa entender isso. O torcedor que pede que a divisão de base seja usada, no momento de um resultado como esse, uma estreia de campeonato baiano, tem que entender que faz parte do processo de amadurecimento de jogadores, muitos desses jogadores que sequer tinham estreado no time profissional. Faz parte. É o ônus do processo. Do outro lado, jogadores do GQE comemorando e muito. Essa estreia com o pé direito, fora de casa, vencendo o Bahia, aproveitando. Essa fragilidade de um time, parte estava jogando copinha, parte nem conseguiu ter condição de ir para a copinha e a outra parte voltou. Esses quatro jogadores que voltaram da pré-temporada em Manchester para ganhar um espaço no time titular, quem sabe com o Rogério Senna futuramente. Foram dois treinamentos antes desse jogo, na segunda e também na terça-feira, do time que jogou hoje. Então, temos coletivos, a equipe não tinha nenhum tipo de entrosamento. Fez um primeiro tempo até mais organizado, mas o segundo tempo muito ruim. Costa, filho. Estou aqui com o Alex. Alex, você foi sacado durante o jogo, mas você foi eleito craque da partida artilheiro do jogo. Fala para a gente sobre a importância dessa vitória histórica do GQE. Caso você não sabia, faziam 53 anos que a DJ não venceu o Bahia na história. Fala para a gente da importância desse resultado. Foi um grande triunfo. Arrancamos com esses três pontos. Fico feliz pelo craque da partida, mas eu não ia fazer isso sozinho. Parabenizar todos os meus companheiros, como são técnicas, todo mundo. E feliz por quebrar esse tabu. A cidade de Jequié merece todo esse carinho. E esse triunfo foi para eles também. Está aí as palavras do craque do jogo, Rainan. E o Adriel, o goleiro do Bahia, capitão da equipe na partida de hoje. Está aqui já para falar com a gente. Adriel, responsabilidade de ser, da sua estreia pelo Bahia, estreia na Fonte Nova, carregando a faixa de capitão do tricolor baiano. Bahia sai derrotado em uma partida onde teve poucas oportunidades para conseguir o resultado positivo. Fala para a gente sobre essa sua estreia. Feliz demais estar estreando com a camisa do Bahia. Esperei bastante por esse tempo. Ano passado não tive a oportunidade, mas graças a Deus esse ano já estou sendo coroado com o início aqui do Bahia. A partir de si, a gente teve controle sobre o primeiro tempo ali. Finalizamos pouco. É óbvio também que o nervosismo e a questão da idade também pesa bastante. Tem muitos ali que é a primeira vez que jogam pelo profissional na arena. São fatores que realmente destabilizam os jogadores mais novos. Mas isso aí não impediu que a gente imposse nosso jogo, desse ritmo. E foi detalhe. Foi hoje, a palavra certa foi detalhe. Aí faltou só o gol. Tivemos mais chances que eles, eles tiveram o chute. No segundo tempo agora a gente dominou também. Mas é isso. Agora focar no próximo jogo e buscar esse triunfo. Obrigado, Adriel, pelas palavras. O capitão do Esporte Clube Bahia na noite de hoje. Rainan, noite de festa na Cidade do Sol. O GQE, portanto, quebrando um tabu de mais de 50 anos, vencendo a equipe do Bahia aqui na Fonte Nova. Volto com você. Pois é, caiu um tabu gigantesco. O GQE volta a vencer o Bahia. A última vez foi na estreia desse duelo de GQE e Bahia que o GQE conseguiu vencer. Depois nunca mais. E agora vencendo dentro da Arena Fonte Nova. E isso vai ficar marcado na história, sem dúvida alguma. E ajuda o GQE, que faz o próximo jogo dentro da sua casa, a conseguir uma arrancada boa no Campeonato Baiano para, quem sabe, chegar na segunda fase do campeonato, que é o objetivo desse time comandado pelo Gabardo Júnior. Olha, a gente está vendo aí os lances do jogo, lances do primeiro tempo. Começou com um gol e depois dessa fatiada do Roger Gabriel, a gente achava que o Bahia poderia igualar um pouco mais o jogo, né? Pelo menos chegar com mais perigo futuramente, mas poucas chances teve o Bahia concreto na partida, né? É, pouquíssimas. E essa fatiada do Roger foi a melhor do primeiro tempo. Um Bahia que depois do gol sofrido muito cedo, uma equipe muito jovem, que treinou muito pouco, treinou dois dias de forma coletiva, poderia ter sentido o gol, mas não. Buscou, teve volume, mas faltou capacidade no último, no penúltimo passe. Jogadores mais jovens, segundo tempo foi muito mais no abafo, se tornou um jogo muito mais truncado e a equipe se desorganizou um pouquinho. A mudança do Rogério Ferreira colocando o Roger para jogar pela esquerda fez com que o Roger, o principal jogador do Bahia na noite de hoje, perdesse rendimento, não aparecesse. Na reta final ele voltou a aparecer e criou boas situações. Portanto, é uma estreia ruim do Bahia, porque independente dos jogadores que estavam em campo, é a camisa do Bahia que estava representando o Tricolor na estreia do Campeonato Baiano, é um campeonato de tiro curto, já colocam a pressão para o Bahia buscar um resultado de três pontos contra o Atlético de Alagoinhas no final de semana, ainda com essa equipe, tendo em vista que a equipe de Rogério Senna ainda vai estar voltando da viagem da pré-temporada de Manchester. Para o GQ, Rainer, maravilhoso, parabéns ao GQ. O GQ fez um grande jogo, um jogo muito competitivo, de muita luta, e esses três pontos são brilhantes para o GQ, porque poucas equipes, principalmente as equipes do interior, que vão jogar da Fontenova com o Bahia principal, poucos times vão conseguir pontuar contra o Bahia. E o GQ conseguiu esses três pontos. É isso. E a equipe do Bahia acaba perdendo esse primeiro jogo, já tira um pouquinho de lastro aí para o Rogério Senna voltar de Manchester e pensar assim, não, vou deixar esse time jogar mais um jogo. Eu tenho espaço para isso. Vai ter que já trazer os jogadores titulares para jogarem, porque o objetivo do Bahia, como falaram, chegar na final do Campeonato Baiano, tentar o título, chegar na final da Copa do Nordeste, tentar o título também, pelo investimento que está sendo feito. Vamos trazer os jogos dessa primeira rodada, encerrada agora, com essa partida, e a gente traz os resultados, tá? 6 a 1 para o Jacobina. Esse jogo foi no domingo com transmissão da TVE. Aí, na verdade, 6 a 1 do Bahia de Feira, em cima do Jacobina. Esse jogo no domingo, lá na Arena Cajueiro. Logo depois, a gente transmitiu Itabuna 1, Atlético de Alagoinhas 2, no Mário Pessoa. Hoje, 5 da tarde, no Mário Pessoa, a gente transmitiu Barcelona 0, Juazeirense 0. Jacuipense recebeu vitória, perdeu por 1 a 0, jogo que a gente também transmitiu lá na Arena Valfredão. E o Bahia perdeu em casa para o GQ, agora há pouco, na Fonte Nova. 1 a 0 para a ADJ, quebrando um tabu de 53 anos. Amanhã tem mais partida, hein? Abertura da segunda rodada, mas antes a gente traz a classificação desse campeonato baiano, como fica o Bahia de Feira líder pelo saldo de gols, 3 pontos, 5 de saldo de gols. Atlético de Alagoinhas em segundo. O Vitória é o terceiro, que venceu apenas por 1 a 0. O GQ também, como venceu apenas por 1 a 0, o quarto colocado. Os times que empataram, Barcelona e Juazeirense, estão ali em quintos e sextos colocados, respectivamente. O Bahia é o sétimo sem pontuar. Itabuna, Jacuipense e Jacobina, os quatro times que perderam aí, sendo que Jacuipense e Jacobina, que tomaram mais gols, estão dentro da zona de rebaixamento. Amanhã tem mais jogo. Abertura da segunda rodada, mais cinco jogos na segunda rodada, que a TVE transmite todos. Tudo começa na quinta, né? Amanhã, 7 da noite, no José Rocha, Jacobina e Itabuna. Dois times que perderam na estreia, precisam da reabilitação. Vitória e Bahia de Feira, no sábado, 3h45 da tarde, a gente transmite aqui pra você na TVE. Também no sábado, logo depois, 18h15, tem GQE e Barcelona, no Valdemiro Borges. O GQE tentando vencer a segunda seguida, quem sabe na sua casa, mas o Barcelona de Léus, que empatou na estreia, vai tentar também tirar uma casquinha. Atlético e Bahia também jogam, hein? Domingo, 3h45 da tarde, segundo jogo do Bahia, já joga fora de casa, pegando bicampeão baiano Atlético. E Juazeirense e Jacuipense fecham a rodada no domingo, 18h15, também com transmissão da TVE direto do Adalto Moraes. É isso, a gente vai ficando por aqui. Que maratona, Rodrigo, sobreviveu, rapaz. Sobrevivi. Depois, 5h, começou 5h, tá terminando agora, mas foi muito bom, excelente rodada, e amanhã tem mais. É isso, forte abraço a todos. Amanhã tem mais, obrigado a você do YouTube, obrigado a você da TV aberta em toda a Bahia. Forte abraço a todos. Futebol, você já sabe, meu amigo, é aqui na TVE 51 Jogos do Baianão. Forte abraço, TVE, a casa do futebol baiano. Baianão Série A 2024. Apoio Caixa 163 anos. Acredita.